Rádio Santa Isabel FM, tá perfeito. Rádio Santa Isabel FM, tá perfeito. Rádio Santa Isabel, e aí as pessoas nos escutam no mundo todo, temos também a Rede Latina Sate retransmitindo o nosso programa por vários estados do Rio Grande do Brasil, perdão, e também até no exterior, aí nós temos ouvintes lá do Canadá, pela Rádio Santa Isabel nós temos ouvintes na Argentina, no Equador, no Uruguai, nos estates, então estamos indo longe, né. Rede Latina Sate, um grande abraço a todo mundo que nos acompanha na Rede Latina Sate, também ao nosso parceiro Luiz Wagner Machado, que também retransmite o nosso programa e com ele mais duas rádios em São Paulo, também retransmitindo o programa Papo de Boteca, então a nossa rede cresce cada domingo. Que maravilha! Então tá bom, né, hoje dia 18 de setembro de 2022, estamos aí na antivéspera do dia do gaúcho, né, do dia de comemoração da semana Farroupilha, e a gente tá de feriado aqui no Rio Grande do Sul terça-feira, né. Zenilda Rezende nos manda um boa noite, a Zenilda também, nossa parceira de todos os domingos, obrigado Zenilda, um beijo, beijão aí toda a tua família. Tá bom, beijo na Neuza, que deve estar por aí, está de aniversário hoje, beijão na Neuza Rezende. A minha cunhadinha, minha bruxinha, que me acompanhou, quem me deu esse talismã aqui também, que é, como é que é o nome desse aqui? É, o pentagrama, pentagrama, isso aí. Então tá bom, vai, agora que eu vi que eu não baixei as minhas bandeiras e tá aquele horror de cabo lá atrás, Valério, meus cabos tudo aí, de rede, de internet, de energia. Eu uso o livro, mas vai ficar assim agora. Valério Santelena Cordeiro, teu, boa noite. Pois é, né, boa noite, tá, tu tá comercializando cabos aí? Ah, não, isso tudo eu uso aqui, ali tem. Tudo de uso, tudo de uso. É, tudo é de uso aqui, tem cabinho lá de internet, tem cabo de impressora, tem cabo de rede, tem, tem, tem os cabos das minhas máquinas aqui de fazer camiseta e caneca, então tem tudo aí. Tem cabo até do exército aí, Léo? Não, esse não tem. Esse não tem. Até porque eu não servi também, né, então não tem. Não tem também. Então tá, boa noite a todos, boa noite amigos que estão conosco aí nesse final de domingo, 19 horas e 50 minutos, papo de boteco na vida de todos nós. Muitos assuntos, resultados importantes acontecendo, resultados em andamento, né, que nós vamos debater. Tá chegando aí o dia das eleições, não do Grêmio, né, mas tá chegando o dia das eleições nacionais, né, eleições gerais aqui no Brasil, mas não percamos o foco do nosso programa aqui com o futebol, né. Então, estamos sempre acompanhando aí tudo o que acontece no futebol sem descuidar, né, do lado político, mas aqui no Papo de Boteco focamos no futebol. Bom, e desde já o Walter Araújo não vai poder participar do programa porque está em São Lourenço do Sul. O Sejanes está em Gramado, o Paulinho diz que entra 8h30 da noite, e o Márcio Reicher, o homem do litoral, disse que precisa entregar um trabalho amanhã, então não terá condições de participar. E o Léo Marques aí fazendo um esforço pra participar com a gente aqui, pra eu não ficar sozinho aqui na bancada, né, Léo? Ah, com certeza. Bom, e então tá, teremos aí um grande programa, o Inter joga amanhã, o Grêmio jogou sexta-feira, sábado e domingo, não tivemos jogos da dupla Grenal no futebol masculino, mas tivemos hoje no futebol feminino, vamos falar um pouco também aí sobre o que aconteceu na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Série A feminino. Coisa bacana aí, né? Temos um gaúcho envolvido nessa final. E isso aí, e agora aí conosco o Cristiano Silva, o gaiteiro da Botoneira, Cristiano Basbal, o gaiteiro da Botoneira, nos mandam buenas. E teve hoje aqui em casa, hoje de tarde, o Valério, que chegou com as duas filhas e o carro a todo volume com, como é que se diz, com funk, meu bem. Digo, mas vou te entregar, vou te entregar pra Galdereda lá, que tu anda aí com todo volume com funk, parece um gurizinho. É, o Cristiano, ele disse, não, é as gurias que botam, é as gurias, né? Ah, ia, ia. Não, mas ele tem que doutrinar, hein, Léo, mas ele tem que doutrinar essas meninas, hein, Léo, mas... Mas é claro, mas ali já se perderam, não tem jeito. É, já é? É tudo funkeira. Sim, ia, ia. Infelizmente, tudo funkeira. Ah, não, tem uma, a Neiva tá me dizendo aqui que não, a Larissa não é, a Larissa é Galdereda, né? Ah, sim. A Larissa do Meio foi no show do Baitaca, agora essa semana de fim de semana, sexta-feira, né? Sim, sim, sim. Show do Baitaca, é, essa se salvou. E aí o nosso amigo Sejanes, boa noite, meu presidente Léo e vice Valério, ótimo programa. A todos nós, abraço. Valeu, Sejanes, boa estadia aí. E a bandeira colorada é do Rio Grande do Sul, diz ele ali, pois é, meu, eu me esqueci de botar, porque foi uma correria pra eu entrar aqui, a princípio, eu até... Olha ali o Cristiano, ó, foi as filhas. É, 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 tira, ô, Cristiano, tira o controle remoto desse som aí, pra que elas não usem isso aí. Ah, não tá. Meu Deus, o livro, deixa eu botar aqui. Tá chegando o Lima com a gente, Léo Marques? Opa. Boa noite, amigos do programa Papo de Boteco, o Grêmio apresentou aquele futebol de sempre, mas neste momento entendo que o mais importante é subir para a Série A. E estou acompanhando e apoiando uma das chapas para a presidência do Grêmio, expectativa que 2023 seja um ano de conquistas. Eu acho muito engraçado isso aí, né, ó, Léo Marques? É, pro Roger não era importante subir. É, pro Roger o futebol era muito ruim, né, o importante não era subir. Agora entrou o bacana ali, né, o estátua, e aí o estátua, não, o importante é subir, mas o Grêmio ia subir com estátua ou sem estátua, ok? O Grêmio ia subir com o Roger ou sem Roger? É, ou temos dúvida ainda? Não sei, eu acho que não é a presença do Renato que vai fazer o Grêmio subir. O que fará o Grêmio subir é toda essa pontuação que o Roger acumulou até hoje. Daqui pra frente é a obrigação de manter essa pontuação. Se não subir daqui pra frente, a responsabilidade não é do Roger. Porque ele fez o papel dele, ele entregou o Grêmio dentro do G4, né, e com pontuação suficiente de G4. Então, alto lá, né, é muito passar a mão em cima de uns e cobrar demais outros. Todo mundo sabe que a presença do Renato aqui, no time do Grêmio, foi uma jogada política. E eu não sei qual é a chapa que o Lima está apoiando aí, né, mas todo mundo sabe, pode mandar ele. Pode divulgar ele. Tem cinco candidatos, né, Marques? Tem cinco candidatos, né? Tem aí cinco candidatos à presidência do Grêmio. E a eleição clubística, Valério, nós pudemos falar aqui na rádio, aqui, dar os nomes. Sim, sim, sim. Claro que as outras aí a gente tem que ter um cuidado, tem que ter isonomia. Mas o Lima pode ser quem ele apoia aí. É, então temos aí o programa Odorico Romã, candidato. O Guerra, candidato. Temos o Brasinha, candidato. Brasinha. Brasinha, Brasinha, candidato, é presidente. Temos também... Puxa, que mal nome do outro candidato conhecido também. E mais um que não é tão conhecido assim, mas também. Então, temos aí cinco candidatos à presidência do Grêmio. E manda aí, Lima, quem é que tu tá apoiando, né? Que a gente passa aqui, não tem problema, não. E outros gremistas que quiserem mandar aí também o seu apoio, fiquem à vontade. O Lima é porque se manifestou, né? Mas dos demais aí que quiserem mandar também, podem estar à vontade em mandar o seu candidato. E até os motivos pelo qual vão apoiar, né? Este candidato. Seria importante também, né, Léo? Seguramente. Não só assim, ah, é meu amigo e tal, né? Mas elencar alguns motivos aí pelo apoio. É verdade. O Alex Melo, boa noite, amigos. Bom programa a todos. O Alex tá parceiro na vida, né, ó, Léo? Enfim, mas tá nos devendo ainda. Tá nos devendo, mas tá parceiro, né? Hoje o Fla-Flu, né, Léo, Alex? É, é verdade. O Luiz Magner aqui, ó. Se quiser pra vocês não ficar sozinhos, eu posso participar desse show esportivo do Papo de Boteco original. Tá, beleza. Então, vamos aí. Vamos na sequência aí, quem sabe, a presença do Luiz Magner. Isso aí. Também temos aqui, deixa eu fechar aqui a página. Não tem medo, mas tá parceiro, né? Essa página que sempre abre, que vamos ver aqui. Tá aqui o Lima, ó. O Daniel Teva. O Daniel Teva é o apoiado do Lima. É, o Daniel Teva era o que eu não lembrei, né, Tick? Que é o outro candidato. E tem mais um que não é muito conhecido também, mas que também deve ter lá a sua importância, né? Senão, não seria candidato. A Cristiane Lopes. Boa noite, Valéria. E o Léo está ótimo. Grêmio. Ó, o Grêmio tá ótimo. Perdeu, tá ótimo. Posso pôr o X do meu primo, Bruna da Santa Isabel? Pode pôr o Cristiane. Nem preciso, já vou divulgar aqui direto, né, Léo? Yeah. Já nem precisa botar aqui, ó. Já vou colocar aqui. É o Rasta Lanches, né? Do Bruno Rodrigues. Rasta Lanches, que pelo 9898-79-877, 9898-798-77, arroba Rasta Lanches Delivery no Instagram e lá na rua Leonardo da Vinte, 55, via mão na Santa Isabel, é o Rasta Lanches. Tá aí, Cristiane? Então, tá divulgado. Fórmula 1, o Alex Melo nos manda, a Fórmula 1 volta no dia 2 de outubro, teremos o grande prêmio de Singapura. Que legal, tá boa, né? É, Singapura... Não confundir com Pingapura, né, Léo Marques? Pingapura na... Não confundir Singapura com Pingapura, né? A Pingapura é no Alambique. Singapura é um país. E se é pura, eu gosto. É, eu sempre confundia isso, viu? Quando era mais jovem. Confundia Singapura com Pingapura. Aí tu chegava no boteco e pedia, me dá uma Singapura aí. É, aham. Aqueles caras que tem o dente assim da frente aberto, né? Ele fala, Fingapura, né? Fingapura, né? Eu tenho, mas é o de baixo, que não atrapalha, mas abriu, né? Ah, tem, tem... Aham. Tem alguns que falam, né? Fingapura. É. Tá boa. Tá aí a Cristiane Lopes agradecendo de nada, Cristiane, de nada. Qualquer hora vamos... Qualquer hora vamos provar, né, Léo? É, temos que ir lá. A mãe dela também que nos acompanha aí aos domingos. Mas pode mandar uma cortesia pra nós aí também, né, Léo Márcio? A gente não ficaria brabo, né? Sem dúvida. Não tem problema. Tá conosco aqui o William Ribas, o irmão do Batatinha, filho do Batatão lá de Dom Pedrito. O William, que mora aqui em Porto Alegre, colorado, de quatro costados. É, na semana passada esteve aqui a mãe do William, a Edith. E ele levou ela lá no Beira-Rio. Ela ficou muito contente, né, de ter conhecido lá o Beira-Rio no jogo contra o Cuiabá. E... Então, um grande abraço ao William. É, foi sofrido, mas deu pé quente, né, Léo? É, deu pé quente. Deu pé quente. E ele diz aí, boa noite, grande abraço aos amigos. Então, um grande abraço aí ao William, que sempre nos recebeu muito bem lá em Dom Pedrito. Ele e a Júlia. Até achei que ele era gremista, que tá toda azul essa foto dele aí. E ele e a esposa dele? É, a Júlia. É, os dois de azul, o avião atrás azul. É, o avião é aquele que dizem que vai decolar, Léo. A gente tá aguardando aí, uma hora decola, né? Entendi. Tá em posição pra decolar, é. É, tá louco. Ontem a entrevista foi lamentável. A única coisa que ele disse, não... Taticamente não disse nada do jogo, né? Nunca disse. Mas ele, é, e ele disse o seguinte, uma coisa vocês podem ter certeza, o Grêmio vai subir. Ainda bem, né? Ainda bem que o Renato tá aí pra dizer isso aí, porque senão os gremistas não iam acreditar que ia subir. Era só o que faltava também, né, seu Renato? Era só o que faltava, né, seu Renato? Isso que eu venho dizendo há muito tempo com o Roger Machado que o Grêmio já estava na Série A do ano que vem. Isso aí é... Se o Renato quiser fazer esse jogo de cena e jogar pra torcida, ah, o Grêmio vai subir, todo mundo sabe que o Grêmio vai subir. Mas, Léo, eu vou te confessar que é o seguinte, eu acho que a vinda do Renato talvez até dificulte um pouco as coisas, viu? Porque não tem mais o Denis Abraão ali pra chutar a porta do vestiário, né, pra mobilizar e tal, né? Porque o Denis não se dobrou a trabalhar junto com o Renato. É verdade, é verdade. Vamos ver. Não quis saber. Estamos torcendo. Mas torcerá que eu não subi. É, eu, mais do que torcendo, eu apostei aí, né, Léo Marcos? É. Eu apostei aí que não subia, né? Então, vamos ver. Então, tá. Então, tá. Um grande abraço ao William aí. É. 20 horas 4 minutos. E, hoje, a internet tá meio sacana, mas eu já tô adiantando aqui os nossos assuntos de início, que é pra não ficar... pra não ficar depois esperando pra entrar. Então, nós vamos começar... Deixa eu passar, então, os jogos em andamento, Léo Marcos? Claro! Faltando 13 minutos pra terminar o jogo, Palmeiras 0, Santos 0, Palmeiras com 1 a menos agora, tá? Opa! Ah, e no intervalo, Atlético Paranaense 2, Cuiabá 1 lá na Arena da Baixada. O Cuiabá são na frente, o Atlético virou. Está no intervalo esse jogo. E o Palmeiras contra o Santos, faltando 13 minutos, tá dando uma tropeçadinha aí o Palmeiras, né, deixando dois pontos pra trás. Mais uma. Mais uma, muito bom. E ainda o Santos tá agora com o interino ou já tá com o treinador? O Santos está com o treinador. Tá com um ex-auxiliar aí do... De um treinador que... Não, não, não. Não, é treinador já com o treinador. Então, vamos torcer porque o treinador de pé quente aí, o Santos passa um golzinho aí, né? É, eu vou pegar aqui. É, ficaria melhor ainda, né? Mas já tá de bom tamanho, né? Já tá de bom tamanho. Ah, não, desculpe, não, o Santos tá sem treinador aqui. Tá sem treinador. Eu imaginei, imaginei. Bom, gente... Mas ele tinha... Quem sabe ele contratou, mas o cara não estreou, né? Porque tem que entrar no... Tem que entrar no BID, né? É, pode ser, pode ser. Bom... Eu vou pegar o nome dele aqui, ó, Leon. Deixa eu ver aqui. É, ele tá mirando... É, não confirmou ainda, não confirmou. Então tá com o interino aí. Tchê, vamos lá, então. Série D do Campeonato Brasileiro teve o primeiro jogo essa semana aí. Hoje, né? Na Arena das Dunas, primeiro jogo da final. América do Rio Grande do Norte, 2, Pouso Alegre, 0. América que eliminou o nosso Caxias aqui, né? E aí tá... Isso. Largou na frente, na final da Série D. O próximo jogo é a Série D. A gente falou, né, que o América tem muito mais camiseta, né, Leon? Sem dúvida, sem dúvida. É, tem muito mais camiseta. E eu apostava, mesmo no segundo jogo sendo lá em Minas Gerais, eu apostava no América pela camiseta, pela tradição. Não, e tá confirmando, né? Depois dos... Quando chegou nos mata-matas, o América começou a se impor aí já usando nada da sua maior experiência aí nessas competições aí, né? Competições nacionais. Então tá, faz um jogo muito bem. O Pouso Alegre, o Léo Marques, que é um time assim, ó... Posso te falar, né? É um time que tem uma defesa muito boa. Tomou dois gols do América, é complicado. Porque o Pouso Alegre, desde que tinha encerrado aquela primeira fase, ele não tinha tomado gol ainda. Nem nas oitavas, quartas e semifinais. É um time muito compacto, né? E agora, hoje tomou dois. Vamos ver como é que ele reage aí, tendo que jogar em casa, fazendo o resultado. E reverter isso aí, é verdade. Não, não é fácil. E é quando, Léo? Domingo que vem. Domingo que vem. Domingo que vem. Na hora do Papo de Boteco, a gente já terá o campeão da Série D aí. Isso. Mas lembrando que já subiram, né? Já. Para a Série C. Amazonas, São Bernardo e esses dois aí. É. Pouso Alegre, Amazonas, São Bernardo e América do Rio Grande do Norte. Sim. Já estão... O Rio Grande do Norte, inclusive, está em festa, né, Marques? Você viu? Agora, na Série C, tu vai falar aí e tu vai entender. É verdade. Já vamos para lá, então. Na Série C, que é uma fórmula diferente, né? Se classificaram oito e foram divididos em dois grupos. Sim. Que aí jogam ida e volta entre si e depois os dois primeiros, os quatro primeiros e segundo de cada grupo sobe, mas os dois primeiros só é que disputam a final. E aí nós temos aí no Grupo B, teve no sábado o Aparecidência 1, Volta Redonda 0. E o próximo jogo desse grupo é na segunda, Botafogo de São Paulo e Mirassol. Mas se ainda está em primeiro o Mirassol com oito pontos, o Aparecidência é o segundo e o Mirassol tem um jogo a merda. Aparecidência é o segundo com sete, terceiro Botafogo com seis também um jogo a menos e o Volta Redonda é o último com quatro pontos. No Grupo C... O Volta Redonda, acho que eliminado praticamente, né? É, é, é. Porque amanhã... Bom, ainda não, mas é praticamente eliminado. E lembrando que o Mirassol que tu falou aí joga amanhã, ele se ganhar antecipa a subida. Ele não é ainda o campeão do grupo, mas já estará subindo, né? Já está, é. Já estará na Série B o ano que vem. Não, não, no outro grupo, o Grupo C... Mirassol, só lembrando, né, Léo Marques? Mirassol que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, né? O Grêmio, exatamente. ABC um, Pai Sandu zero ontem e hoje o Vitória da Bahia, infelizmente um, Figueirense zero. Então, o ABC está aí primeiro com 11, o Vitória da Bahia entrou ali na zona de classificação, é o segundo com 8. Terceiro, o Figueirense com 3, com 6, perdão, com 6. E quarto, o Pai Sandu com 3. Então, só o Figueirense para tirar o Vitória da Bahia. E o ABC, então, já subiu, né, Léo? Ah? O ABC já subiu. O ABC já subiu. Mas ainda também não é finalista, né? Quem? Não, ele ainda não é finalista, porque não garantiu o primeiro lugar, mas é praticamente o primeiro lugar, né? É, praticamente. Ele está aí com 3 vitórias e saldo 3. O Vitória, que é o segundo, tem 2 vitórias, saldo menos 2. É muito difícil tirar do ABC a primeira colocação. E o Pai Sandu já é eliminado, né, Léo? Já é eliminado e joga com Vitória, né? É barbado o Vitória aí. Pois é. O Pai Sandu e Vitória e o Figueirense joga com o ABC em casa também, jogo duro. É, mas o Pai Sandu não é de entregar jogo, viu, Léo Marques? Então, né, um time que vai jogar pela honra, sempre foi um time muito correto, sempre jogou pela sua honra, não vai entregar esse jogo com Vitória. É, eu lembro a dureza que foi quando ele enfrentou o Internacional lá e o Inter não caiu porque ganhou lá, mas ele enfrentou assim com, por exemplo, o goleiro titular teve um problema intestinal, ele não colocou o cara machucado em campo, né, poderia ter colocado para facilitar, depois dava desculpa que estava doente, não preferiu colocar um goleiro reserva em condições e teve uma grande atuação, inclusive, esse goleiro lá do Pai Sandu, mas o Inter, né, com o peso da sua camisa, acabou vencendo aí com o gol do... Foi? É, não, 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 foi o do... Não, não, o Michael Librelato, que depois, mais tarde, faleceu no acidente de automóvel e também o Fernando Baiano, acho que fez o outro gol, centroavante do Internacional. É, é verdade. Então, lembrando, então, o Rio Grande do Norte em festa, né, ela é uma cidade de Natal lá em festa, que no mesmo dia aí comemorou um subindo para a Série C e o outro subindo para a Série B. É, é verdade. Imagina como é que está Natal neste momento, Léo Marques, 20 horas, 14 minutos, um fazendo festa na Goethe, o outro fazendo festa... Do Parcão. Do Parcão, né, está uma confusão lá, né? Meu Deus do céu. Então, tá, deixa eu ver que agora aqui trancou tudo. Bom, qual é a chance do Vitória não subir, Léo Marques? Só... Deixa eu voltar ali, só o... O Figueirense ganha do ABC, que já é, já é praticamente campeão, mas ainda falta um detalhezinho ali, né? Deixa eu entrar de novo lá, porque agora travou tudo ali. Tá, eu vou por aqui, então. Vai por aí. Tá, nós teremos aí nessa próxima rodada o Figueirense e o ABC e o Paysandu em Vitória. Como eu falei, o Paysandu não vai entregar fácil para o Vitória. Então, se o Vitória empatar, vai a nove pontos e fica com saldo menos um, menos dois. Com duas vitórias. Se o Figueirense vencer o ABC, ele já vai para três vitórias e passa e vai a nove pontos. Então, o papel do Figueirense é ganhar do ABC e torcer para o Paysandu pelo menos empatar com o Vitória. Exatamente. Mas, por aí, ambos não é uma coisa, assim, tão absurda, né? Não, joga em casa, não é absurdo, não. Isso. Então, o empate entre Paysandu, que deve receber uma maleta lá, né, do Figueirense? Ou não? Ah, com certeza. Vai receber, né? Sabe como é que é? Final de ano, né? O décimo terceiro aí, para pagar e tudo, né? Sempre tem uma ajuda boa, né? Sim, imagina, é paga na Série B do Campeonato Brasileiro, né? É, então, quem sabe, né? O Paysandu aí faz o crime contra o Vitória e o Figueirense, nossos irmãos catarinenses aqui, volta para a Série B, né? Então, vamos torcer para isso aí. Eu estou torcendo mais aqui para os nossos irmãos catarinenses aqui de Florianópolis. Verdade. Vamos lá, então. Olha aqui quem está com a gente, ó, Leão. Olha aí, grande, Edson Teterola. Boa noite a todos da bancada e já de antemão, muito decepcionado com o meu Grêmio. Com certeza o pior Grêmio de todos que já vi jogar. Bom programa para nós todos. Que maravilha, bom programa para nós todos aí. Um grande abraço, Edson Teterola. O Edson que é um cara bastante consciente aí nos seus comentários também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele... E é de ir a campo, viu? Estava lá, né? Em todas as partidas que o Grêmio joga na arena aqui, ele está lá presente. E sempre dizendo, né, que no aguardo, né, daquela participação lá na Wish Hamburgueria, em Canoas. É verdade. Olha aí, ó, terça-feira vou ir, me diz ele, ó. Terça-feira, né? Jogo importante para o Grêmio aí. Jogo duro, porque o esporte ainda luta por uma vaguinha ali, né? É verdade. É verdade. Esporte Recife, olha, é um time de respeito, né? De respeito, o esporte Recife não... Caiu, né, e ganhou do Bahia em casa, está motivado aí no meio da semana, viu, Léo? Tu vai falar aí da rodada e tudo, mas o esporte está na briga. Ganhar do Bahia não é assim, né? Verdade. Então, tá. A Copa do Brasil, que vai ter o sorteio na próxima terça-feira, no dia... No dia... Opa, não, isso aí já foi, né? Não, não. Não, é isso mesmo. Não, aqui, esse aqui está atrasado, esse meu site aqui. Mas vamos, vamos, vamos... Mas eu acho que vai ter sorteio mesmo, Léo, porque não... Eu sei que vai ter, mas não, mas eu estou atrasado aqui, eu estou nas quartas de final ainda. Nesse site que eu abri aqui. Sim, estamos na semifinal lá. Estamos na semifinal. Tivemos, né, no meio da semana, né? É. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto atualiza ali, nós vamos para a Copa Libertadores da América, que já tem aí as suas chaves finais. É um jogo único lá no Equador, né, Léo? Tudo desatualizado. É jogo único no Equador, né? O Flamengo e o Furacão vão jogar lá no final de outubro. Final de outubro. É, ainda temos muito tempo ainda para... Flamengo que está muito bem aí nas Copas, né? É verdade. É verdade. E a Sul-Americana é a mesma coisa, só que daí, afinal, é no começo. É lá no Mário Quebs. No Mário Quebs, na Argentina, provavelmente, né? Sim, sim. E é no começo de outubro, dia 1º de outubro, às 17 horas. São Paulo, Independiente del Valle. É, São Paulo que vem aí aos trancos e barrancos aí na Série A, né, Léo? São Paulo, teve uma boa partida hoje, tu vai passar o resultado daqui a pouco. Fez uma boa partida, mas no meio da semana tomou uma sapatada ainda. É verdade. Na Copa do Brasil. Então, tá, nós vamos falar de Copa do Brasil agora em seguida. Mas, então, a Sul-Americana é dia 1º de outubro. É um sábado, né, Léo? É um sábado. É um sábado, né? Às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. O estádio Mário Alberto Kempis, grande centroavante da Argentina, Mário Kempis. Baita centroavante. E a Libertadores, lá no final de outubro, dia 29, no Equador, mas ainda não tem horário, né? Ainda não tem horário, mas... É, e lembrando que o Equador, Léo, ele tem 2 horas a menos que o Brasil. Então, agora lá, nossos amigos Froem Palácios, Pedro Aníbal Fernandes, lá do Equador, sempre nos acompanhando. Lá agora, 18 horas e 22 minutos. Então, são 2 horas a menos no Equador do que aqui no Brasil. E o Pedro Aníbal e o... não, o Palácio, né, que já nos disse que estará no jogo lá, né? Uhum. Isso aí. Então tá. Então, vamos lá. Tu tem a Copa do Brasil aí, não? Tem, tem. A Copa do Brasil, tivemos aí o segundo jogo da semifinal de Corinthians e Fluminense. O primeiro jogo no Maracanã, 2x2, mas agora, no jogo de volta, na quinta-feira, Corinthians 3x0 no Fluminense, com direito a gol contra do Felipe Melo. Claro, já foi lá nos acréscimos, né? Mas, depois de tudo que ele tinha falado antes do jogo, que a torcida melhor era do Palmeiras, em São Paulo e tal, pegou mal pra ele aí tomar esses 3x0 do Corinthians, né? Deve ter... As redes sociais dele devem ter sido enxovalhadas de corintianos, né? Mas os caras são burros, né? Se tivesse pra der jogo, e aí o cara vai me dizer uma besteira dessa aí, pra incendiar o adversário. É, mas é aquilo, né? Felipe Melo é assim mesmo, né? Então, com isso, o Corinthians passou pra final aí da Copa do Brasil, e aí diferente, não é um jogo só, são dois jogos, né? E o outro jogo, o São Paulo tinha perdido a primeira partida em casa por 3x1, e na quarta-feira, agora, o Flamengo fez mais 1x0 no Maracanã, passando aí com duas vitórias sobre o São Paulo, que é um time muito mais fraco, né? Nem sei como é que chegou tão longe aí, talvez a tabela tenha ajudado um pouquinho ele ali, né? Mas, e aí o São Paulo agora se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, e a essa final aí de Sul-Americana. É a única final. É, porque a Copa do Brasil já é. Então, final será dois grandes jogos aí, de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, e especial, né, Léo, que são dois times que estão brigando lá, na parte de cima do Campeonato Brasileiro, ambos tropeçaram hoje, né? Que foi muito bom pro Inter, inclusive. Tá bom, tá bom. É, os dois tropeçaram, e eles estão envolvidos aí nessa final, com certeza serão dois jogos que vão ter que se dedicar, né, um pouco mais e deixar o Brasileiro um pouquinho de lado. É. Não, e pra nós é bom que eles continuem disputando lá, porque a cabeça deles tá lá nessas competições, né? E isso, né, e aí, claro, também acaba liberando mais vagas, né, pra aquilo que a gente falava, né, pra Libertadores. Já na Sul-Americana, não, né, não vai abrir uma vaga extra, porque o São Paulo não vai estar lá no G6, né? Verdade. Quer dizer, acho que não vai estar, não sei, mas acho que não. Mas a tendência é que não esteja, é. Tendência é que não esteja. Tchê, então nós tivemos aí 20, agora são 20 horas e 25 minutos, nós tivemos aí hoje de manhã, no Beira Rio, 11 horas da manhã, o primeiro jogo da final do futebol feminino internacional e Corinthians. Que maravilha, pena o resultado, o internacional saiu na frente, né? Sim. E o Corinthians empatou, mas pena esse resultado, o Inter poderia ir pra lá, uma vitória, mas já se classificou fora de casa, né, na semifinal se classificou fora de casa, então tá totalmente aberto este título aí, né? É. É, o... Eu assisti a esse jogo, Léo, e acho que tu deve ter assistido, não sei. Não, eu me esqueci, eu me lembrei, já era mais de meio dia. É, bom, então assim, ó, esse jogo aí, o Internacional teve... O jogo foi de momentos pros dois lados, viu? Teve momentos do jogo que o Corinthians pareceu, assim, mais contundente, outros momentos o Inter pareceu mais contundente, e, assim, ó, pelo que a gente viu, a torcida empurrou bastante o time do Inter, viu? E o preparo físico do Inter, impressionante, muito bom, os jogadores do Inter correndo até o final, e o Inter acabou tendo um prejuízo, ó, Léo, que foi o seguinte, foi a expulsão de uma jogadora, uma jogada, assim, com falta de imprudência, né, foi uma imprudência, foi falta de prudência da atleta colorada, que acabou colocando a sola da chuteira na perna da jogadora do Corinthians, e aí o Inter ficando com um a menos, a lateral esquerda foi expulsa, o técnico teve que mudar o esquema pra repor o lateral esquerdo, a lateral esquerda no time, e aí acabou prejudicando o Inter de forçar o segundo gol, né, o Inter acabou tendo que se conter um pouco mais, né, porque com um a menos, o jogo muito corrido, muito, muito corrido, e aí o Inter acabou ficando satisfeito, eu acho, com esse um a um, diante da circunstância que se apresentou. Lembrando que nas outras semifinais, nas quartos finais e semifinais, o Inter empatou em casa e venceu fora. É a verdade. Contra São Paulo e anteriormente contra Flamengo, o Inter empatava em casa e vencia fora, e agora a mesma coisa, né, empatou em casa e busca agora em São Paulo um título inédito contra o time do Corinthians, que é muito bom time, viu, muito bom time o Corinthians. E até me surpreendeu, assim, a forma como o Inter deu uma amassada no Corinthians em determinados momentos da partida, deixou de fazer 2x0, e quiçá até 3x0 poderia ter feito. E aí numa escapada, o Corinthians acabou, numa jogada de velocidade, ficando cara a cara com a goleira ali, e empatou o jogo. Logo em seguida o Inter teve uma jogadora expulsa, e aí não deu, não teve forças para impor. Achei a estratégia do técnico muito boa, né, porque se ele se atira com um a menos para tentar fazer o resultado em casa, poderia acabar até ficando com uma derrota aqui, né, no contra-ataque e tal. Então, já que estava com um a menos e o jogo estava um a um, bom, deixa para decidir lá, né, em São Paulo, as meninas do Inter são experientes, não sentem pressão de torcida nenhuma, porque jogaram contra Flamengo, contra São Paulo, foram lá e ganharam, não sentiram pressão nenhuma de torcida, e o Inter tem uma jogadora muito qualificada, que é a Duda, número 10. Ela quase fez o gol olímpico, ela meteu uma bola num cruzamento de escanteio e meteu na trave a bola. É diferenciada a jogadora mesmo, né. Bate com as duas pernas, é a dona do time, né, a Duda. Que maravilha. E duas coisas importantíssimas nesse jogo, primeiro o público, 36.300 e pouco torcedores, que coisa maravilhosa isso. Record nacional do futebol feminino, e talvez agora, lá em São Paulo, acho que vai quebrar, né, porque a torcida do Corinthians também vai comparecer, né. E foram arrecadados 27 toneladas de alimento por troca de ingresso pra esse jogo, que é baita iniciativa. É, eu fiquei... Eu fiquei... É, mas eu fiquei exatamente, eu fiquei assim... Curioso, porque como eram dois quilos de alimentos, né, que tu tinha que levar por ingresso, se tinha 33 mil pessoas... 36 mil pessoas, eram pra ter 72 mil quilos de alimentos, ou seja, 72 toneladas. Não entendi como é que tem 27 toneladas de alimentos, mas... Mas é que tem ingresso que tu compra, né. Não, não. Não. O ingresso era só, só alimentos. Olha... Tinha que fazer o check-in lá, né. Fazer o check-in no site colorado e entregava dois quilos de alimentos. Então, claro, talvez tenha havido, Léo, convites, né, pra escolas, né, pra crianças e tudo, né. Eu espero que seja por aí. mas eu gostaria de ouvir uma explicação, já que se foi 36 mil pessoas, era pra ter 72 toneladas e não 27 toneladas. O que que houve, eu realmente não sei, mas de qualquer forma, 27 toneladas é muita coisa, vai ajudar muita gente, o futebol feminino vai numa uma vibe bem interessante. Começa agora o campeonato gaúcho com a presença da dupla Grenal, né, porque até então tivemos o futebol feminino sem a presença da dupla Grenal, dois grupos de quatro, inclusive a Lígia jogou, né, pelo Vidal, nossa amiga aí. E agora vamos ter aí o campeonato gaúcho com seis equipes, duas de cada grupo que se classificaram e mais a dupla Grenal. vai ser um excelente campeonato gaúcho até o fim do ano com a presença da dupla e, assim, favorito, né, internacional e Grêmio, né, porque estão no outro nível, né, no outro nível mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E tivemos hoje, né. Mas aí a chance do interior é começar a trabalhar também esse espaço aí, né, O Juventude tem uma equipe bem interessante também, viu. O Juventude é talvez por exigência da Série A, né, então, porque o Juventude também deve ter participado aí do Campeonato Brasileiro da Série A, talvez tenha se qualificado, né, melhor, né. Então, hoje tivemos, assim, ao meu ver, também, o coroamento de um trabalho, viu, Léo. não importa se o Inter vai ser campeão ou não, tá. Mas essas meninas, elas vêm desde a base conquistando títulos aqui no Internacional. É verdade. Vêm ganhando e ganhando títulos e ganhando títulos e ganhando títulos e o Inter, com um projeto muito bom, recheou essas garotas da base, né, inclusive vendendo jogadoras para o exterior. O Inter fez um negócio, vendeu jogadora de futebol, jogadora de futebol. Claro, 25 mil reais, mas não é o valor. A questão é a forma como se está trabalhando, porque se está vendendo é porque está sendo bom o trabalho, né. E aí o Inter recheou com jogadoras experientes, com uma base de jovens e está aí o resultado, né. Eu acho que esse é o segredo aí do time do Inter, que deveria servir inclusive para o futebol masculino. E quando eu digo experientes, não é veteranas, são jogadoras rodadas, que já jogaram em São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Hoje, por exemplo, a menina que fez gol no Inter, ela jogou no Inter. E a menina que fez gol no Corinthians, jogou no Corinthians. É lei do ex para os dois lados. Então, há esse intercâmbio aí de futebol bem interessante, né. Verdade, verdade. Estou tentando entrar aqui para ver o... Espera aí um pouquinho. O Juventude em que lugar ficou? No Brasileirão? No Brasileirão. É que eram grupos, né. Então, eu não sei como é que funcionou aí o... o Brasileirão Feminino. Vamos ver aqui. Já está abrindo aqui. Sim. Estou aí. Nós temos recado de ouvintes aí, não? Então, vamos ver aqui. Não, mandar um grande... mandar um grande abraço, Léo, para o... para o... João Batista Pinto, lá de... de Gravataí, ele e o Dioque Jones, os dois de Gravataí que estão nos acompanhando. também aqui na Querencio Dirceu Zolé, a Lia Racosca, ali da Santa Isabel, né, e o Marcelo Brum, o professor Marcelo Brum, está de volta, vem a mão aí, grande abraço. E também é um secretário de obras que está sempre curtindo a gente aí, está nos ouvindo também, o Carlos Pires. Sempre, sempre com a gente aí, né. É verdade. E ainda... É, está chegando. E temos... temos também... deixa eu pegar aqui... os resultados parciais, viu, Léo Marques? Ainda em andamento. Terminou o jogo lá do Palmeiras e Santos, o resultado não é bom, mas... paciência, né, paciência. Ganhou o momento. É, daqui a pouco tu passa o resultado aí. E em andamento também, Atlético Paranaense 2, Cuiabá 2. Esse está em andamento, ainda faltando 16 minutos para encerrar a partida. Ah, que tristeza. Cheio Juventude não jogou, campeonato... Não jogou esse ano? Não, é estranho. Palmeiras, São Paulo, os classificados foram Palmeiras, não é grupo, é todos contra todos, mas é o mesmo, mesmo esquema da série, da série C, classificam oito, direto, para a segunda parte. Se classificaram Palmeiras, São Paulo Internacional, Corinthians, Real Brasília, Flamengo, Ferroviária e Grêmio. Aí teve times como Havaí, Kinderman, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro. E rebaixados, então, tu vê, tem até rebaixamento já, velho. Ah. Rebaixados, então, São José de São Paulo, Esmaque, Bragantino e Crespon. O Crespon é daqui, né, do Rio Grande do Sul, né? Não sei, não sei, deixa eu ver aqui, esse Crespon. Vamos ver se aqui está onde é. Não sei, mas... Não sei, eu tinha lembrança que era daqui, mas não sei. Não, mas já descubra aqui, enquanto o Paulinho dá o seu boa noite, eu já procuro aqui. Boa noite, mestre Léo, mestre Valério, boa noite aos demais colegas e boa noite aos ouvintes da nossa querida Rádio Santa Isabel. Certo. Crespon é de Brasília, Léo. É de Brasília, tá. É de Brasília. Valeu, Paulinho, grande abraço, obrigado pela participação aí conosco. Chegou na hora certa, chegou na hora certa porque nós já vamos entrar aí na série B e tu é o único gremista que vem nas horas boas e nas horas ruins, porque tem uns que só vem nas horas boas, né? Então, nós vamos entrar na série B em seguidinha, por bom tu ter chegado para participar junto. Não, os caras inventam viagem, trabalham à noite, aniversário, né? Os caras são brincadeira, os caras inventam até tá louco, os caras inventam, Léo, eles inventam 15 anos domingo de noite, nunca vi disso, domingo de noite, 15 anos eles inventam e é para não vir ao programa, né? Mas o Paulinho, não, mas o Paulinho, a gente já está acostumado lá no grupo, né? Um cara que tem posição, tem coerência no que diz, né? Não é incoerente, o que vale para um não vale para o outro também, porque tem alguns que o que vale para o Roger não vale para o Renato, né? Eles criticavam o Roger e agora, como o Renato não vai bem, aí a culpa é do grupo, não é mais do Renato, não é mais do treinador. Passou a ser do grupo agora o problema. Aí tu fala alguma coisa, não, mas nós estamos pensando em 2023. Pô, mas aí é que falta a coerência, né, solta a coerência. Ainda bem que nós três aí, eles não passam esse cachorro, porque nós, tanto no grupo quanto aqui, nós, Deus de 2018 que a gente vem dizendo que com nós aqui, como diz o meu querido, o meu querido presidente Léo Marques, que mora no meu coração, que não passa com nós, cachorro, não vamos dar, né? aí quando eu disse, quando eu disse, quando eu disse, tem razão, tem razão, tem razão o seguinte, ó, que quando o Inter estava mal, nós também criticávamos o Internacional, não é porque era o Inter, entendeu? Não, vocês criticaram, inclusive o treinador que estava em terceiro lugar na época, terceiro lugar você se colocou, vocês criticavam. Mas não tínhamos empenho? É, eu defendendo, vocês criticavam, mas isso faz parte, mas nunca deixaram de criticar, né? Mas eu digo, a nossa opinião não é pela cor. Não, não, e não temos, nós não temos atleta de, nós não temos, não queremos saber se tiver que criticar um guri, e eu critico o Ferreira que não vem jogando nada, e também digo que o Jeromel chegou no fim de carreira, terminou a carreira dele, não tem mais, ele não tem mais o que dar, mas só que eu digo, né? Tem uns que não dizem. E aí, quando tu acha uma mágica como foi em 18, o culpado de todos os erros do Grêmio foi o Bressan, podia dar o que deu, né? É. Perfeito. Então tá, nós já vamos falar sobre o Bressan que hoje joga no Havaí, né, Paulinho? Sim, no Havaí. Havaí que ganhou do Atlético Mineiro, que ganhou do Atlético Mineiro com a Folha cinco vezes inferior ao Grêmio. E o Atlético Mineiro? Eu tenho os jogadores, né, um que eu gostava muito no Inter, e... foi mal agradecido com o Inter e se afundou, né? O Valdívia. Gostava muito do Valdívia, até como pessoa, o cara bom. Aí não quis jogar a Série B, não joga a Série B, não sei o quê, e vai jogar a Série B, porque ele tá no Cuiabá agora e tá rebaixado, né? Praticamente rebaixado. É, mas aí ele não vai ficar pro ano que vem, né? É, mas ele não joga. Mas o seguinte, o ano passado ele jogou, o ano passado ele jogou a Série B no Havaí, né? Claro, e pra Série A... Só um pouquinho, que eu quero chamar, só um pouquinho. Ele é reserva do Cuiabá, então acho que vai ir pra algum time da Série A, negativo. É, não, mas eu, viu, eu sempre tive a minha opinião sobre o Valdívia, né? Era um jogador muito dedicado e aquilo ali, sim, é que chamava atenção. Mas sempre achei muito peladeiro, viu, um jogador que não tinha posição, não cumpria a função tática, mas fazia gols importantes, era muito dedicado quando jogava o Inter, não resta dúvida, ele que vestiu a camisa do Inter sempre com honra, viu, isso é inegável. Mas eu achava um jogador, assim, sem compreensão tática, né? Sem entendimento tático. achava ele muito peladeiro, pegava a bola, queria driblar todo mundo e tal, enfim. Mas fez muitos gols importantes no Inter aí, foi rebaixado, né, com o Inter, e depois não quis jogar a Série B, seu empresário lá também pode ter, que às vezes tem isso, né, né, Léo? Não, Valdir, tu não é jogador pra jogar Série B e tal, não sei o que, sabe que empresário não é fácil, né, Léo? Ele influencia a cabeça do jogador. Tá aí o Ferreirinha, né? Tá aí o Ferreirinha. O empresário não faz questão que o jogador fique no mesmo clube, que ele ganha mais nas outras ações, né? É, o Grêmio teve um lateral esquerdo aí, Marcelo Hermes, que poderia estar jogando até hoje aqui no Grêmio, e o empresário é que, né, não, não, hoje o Marcelo Hermes, sei lá, reserva em algum time aí do, do futebol, não sei se da Série A ou B, mas até vão ver aqui onde é que anda o Marcelo Hermes, mas era um jogador que ele era a reserva do Marcelo Oliveira, que já estava em fim de carreira, né, então ele tinha oportunidade logo em seguida de assumir a condição de titular, né, do time do Grêmio, e aí acabou, né, é aquele negócio, mas está jogando no Criciúma, viu, Leomar, está jogando na Série B aí, no Criciúma. E aí, ô Paulinho, está lembrado do Marcelo Hermes? O Marcelo Hermes tinha uma carreira muito boa aqui na frente, lá atrás com o Grêmio, porque era um alemão ali, um lateral esquerdo daqui do Sarandi, né, gaúcho do Sarandi, e o Marcelo Oliveira vinha já em questão aí de encerrar a carreira, né, com problemas de lesão e tudo, o empresário botou uma pilha, levou ele não sei para onde aí, não quis renovar o contrato, hoje joga a Série B no Criciúma, o Marcelo Hermes. Poderia estar jogando no Grêmio aí por um bom tempo, né, Alton? Dois minutinhos, dois minutinhos, já volta aí. Tá certo. É verdade. O tema do Marcelo Hermes? É, esse o treinador, o empresário, atrapalhou a carreira dele, mas tinha um outro lateral esquerdo do Grêmio também, que vivia se machucando, que a gente falava muito, jogava muita bola, foi para o Chapecoense, perdeu a posição, também não se fala mais. Vai lembrando, esse lateral esquerdo do Grêmio, até foi o Roger, o Renato, que falou que ele dava câimbra no jogo, não é o nome daquele lateral esquerdo. Ah, é, puxa vida. É, porque o próprio Anderson Pico também, que foi três vezes o melhor lateral esquerdo do Brasil, Brasília, o Zalanchemburgo. Mas esse aí, esse não é problema do empresário. Fora de campo, esse que nós estamos falando aí é Guedes, parece Marcelo Guedes, uma coisa assim, uma coisa assim. Guilherme Guedes. Guilherme Guedes. Então, tu tem jogadores, claro que a imprensa e a torcida. Mas o Guilherme Guedes não era problema do empresário, ou era? Não, ele foi problema extra-campo, tá? Que não é o caso do Cuiabano. Mas o Cuiabano, agora aproveitando, Paulinho, que tu está falando aí de lateral esquerdo, o Cuiabano, tá? Se ele não tem problema extra-campo, qual é o problema do Cuiabano? Por que ele não joga com treinador nenhum? É, mas ele está com um problema que eu não sei se é pessoal, se é fora de campo, que inclusive, no 23, ele é reserva do Marcelo, do Marcelo Rosa, que a gente sabe que joga menos que ele. Mas é disciplinado e ele é reserva, né? Então, é aquilo que eu digo aqui, aqueles que dizem, ah, Paulinho, tu defende? Não, eu defendo, aquele que se esforça. Gosto do Cuiabano, é melhor que o outro, está na seleção, mas é reserva no 23, é reserva. Então, alguma coisa está acontecendo, diferente do outro lado, do outro guri, o Luciano Thomas, que, aliás, o Thomas Luciano, que é muito melhor que o Ferreira, muito melhor que o Edilson, mas não joga lá no Grêmio, porque o Francesco e o Barreda não mandam, quem manda é o professor Pardá, mas e depois a gente fala? Tá, é o Thiago Rosa, viu, Carlinhos, o Paulinho? O que? É Thiago Rosa, o lateral que tu está falando aí. Não, o Thiago Rosa, sim, que é o, é, o Thiago Rosa que é o titular. Isso. E o Cuiabano é reserva. O Cuiabano é reserva dele, né? Isso. Isso, reserva dele. Maravilha. Mas tem o, mas tem o, também tem o Lucas Cauano no lateral direito, Thomas Luciano também, né, Paulinho? É, e tem o Cristiano, o Cristiano, qualquer, é que aquelas coisas que eu falo, e aí, ah, Paulinho, ah, tu entende da base, eu sou obrigado a entender, porque eu tenho que olhar três, eu não posso olhar o titular, só o, só o Thomas Luciano, eu tenho, eu tenho responsabilidade com vocês, eu tenho responsabilidade com, com quem é gremista e com a, com os nossos ouvintes, eu não posso, então, lá tem três, tem o, tem o, o Thomas Luciano, que é o, que é o melhor, tu tem o Cristiano, que é reserva, que é um baita lateral, e tu tem esse menino, então, tu tem três, não tem, porque tu contratar esse menino. E aí, tem um colega nosso, que eu gosto dele, como pessoa, e como analista também, que diz assim, ah, mas eu não sou um profissional, todos os buricos, 16 anos, todos têm contrato profissional com o Grêmio, e salários altos de 80 mil, 50, 30, então, essa conversa aí, ninguém me passa. É, pois é. É, e o, o, o Thiago Rosa, ele tem 20 anos, né, não é tão guri assim. É, não, e é capitão da seleção dele também, lá, na categoria dele, não, não é guri, não é guri, não, não é guri, não é o caso do outro menino, que tu falou, que tem realmente 17, entendeu? Então, não é, e tem o guri lá, que é, o Cuiabano tem 19, né? É, e tem o guri lá, que tem 17 anos, lá, que desses 30 aí, que o professor Pardal deixou 10, mais esses 20, perda de pau, que o Grêmio comprou, ele não disse aquela frase, que o Anderson Show disse, ó, professor Cuca, eu sou melhor que todos aqueles ali, mas todo mundo sabe que ele é o melhor jogador do Grêmio lá, que hoje ele vale 8 milhões de euros, que é o Natan Fernandes não joga no Grêmio, que é um absurdo isso, entendeu? E o Jefferson, que é lateral ali, tem 22 anos também, do grupo de transição. É bom o lateral, é aquilo que eu te disse, tem 4, 5 lateral, é bom o lateral, tem o Lucão, que é melhor que o Jeromel também lá, tem o Rafa, tem... Na zaga, o Heitor já não era pra ter tido uma oportunidade aí? É, mas o guri que surgiu, esse Lucão aí, o próprio Rafa, Marques, esse aí, é melhor que ele, o Heitor é melhor, mas o melhor mesmo, eles mandaram embora de graça, que é o Emanuel, que já foi embora, de graça, sem ninguém pagar nada, ela botar fogo lá. E o Botafogo, o Botafogo lá do Ribeirão Preto, o Emanuel é o zagueiro titular. E o Paulinho, e os Gustavos? Os dois Gustavos também, esses guri aí, são ótimos zagueiros, só que foi passando já o tempo deles, né? São bons, é pra plantel, pra botar num gauchão, mas tem outros guri, o Lucão, o Rafão, o Natan, que são tão melhor que eles, são melhor que eles, então tem que botar um zagueiro. Esse Calegari, esse Calegari é bom zagueiro? Muito. Tem que vender, então, Paulinho. Hã? Tem que vender esses aí, então. Sim, muito bom zagueiro, muito bom zagueiro, né? Muito bom zagueiro. 19 anos, o Calegari é um bom jogador. O próprio Lucão, também é muito bom, né? E outra coisa, tu não tivesse só um, número 5, que não precisava ter trazido o ex-jogador Lucas Leivas, tu tem lá, se tu quiser um de 21, tu tem Matheus Velasco, colombiano, número 5, forte, parecido com o Caçapava, um pouco maior. Forte, aí tu tem, o rosto dele é parecido com o Campas, né? Sim, mas é fortão, assim, marcador, que nem o Caçapava, tá? Daí, se tu quer, se tu quer um jogador, assim, tipo assim, mais cadenciador de bola, aí tu tem o Ronald, que é titular na Seleção Brasileira, capitão, aí tem o Ronald, aí tu não quer o Ronald, tu quer um guri assim, que nem o Johnny, um pouco mais rápido, aí tu tem o Mila, também não serve, aí tem o Sarará, também não serve, aí tem Fernando Henrique, que também não serve. O Gazão? Ui, o Gazão, mas tem o outro, tem o outro guri, tem o Ronald, o seu nome é Alagano, é Alagano, como que é, é Cuiabano ou Alagano, Thomas Alagano, uma coisa assim, número 5, sensacional, muito parecido com o Matheus Dias do Inter, não pode jogar, o Grêmio tem o olho, 10 gols, e o Varela? O Varela é bom jogador, bom jogador, bom jogador, então tem 10 gols, aí tu traz Lucas Leiva, aí tem coisas assim, que não dá pra entender. Tá, vamos adiante, vamos adiante, Série B do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, que começou na segunda-feira, com o Esporte 1, Bahia 0, vamos? Não, não, é isso aí. Na terça, Operário 0, Guarani 1, Ponte Preta 1, Ituano 1, na sexta-feira, Vasco 4, Náutico 1, Novo Horizontino 2, Grêmio 0, Tombense 1, Londrina também 1, Chapecoense, aí já no sábado, Chapecoense 1, CSA 0, Brusque 1, Vila Nova 0, Sampaio Correia 1, Criciúma 1, e CRB 0, Cruzeiro 2. Não, mas Brusque e Vila Nova é o contrário, Léo. Brusque 0, Vila Nova 1. É isso, tu disse o Brusque 1, Vila Nova 0. Mas é a trigésima primeira rodada já, né? O Grêmio já jogou 31, né, Léo? Não, 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 Paulinho, trigésima primeira rodada, trigésima primeira rodada, essa é a trigésima, a nossa feira, Grêmio e Esporte. Isso. Tá bom? Essa é a trigésima rodada. Uhum. Cruzeiro, então, primeiro lugar com 65, segundo... Já subiu, ou ainda não, matematicamente? Subiu a hora. Não, matematicamente, matematicamente, o Cruzeiro já subiu, será, ou ainda não? 8 rodadas, são... 24 pontos. É, não, matematicamente... O quinto tem quanto? O quinto tem 45, são 20 pontos. Então, matematicamente, ainda não. É, mas... Mas... Praticamente, não. Sim, sem dúvida, né? É. Bom, primeiro Cruzeiro, 65, Bahia e segundo, 51, terceiro Grêmio, 50, e quarto Vasco, 48. O Grêmio perdeu a oportunidade aí de... Serviço líder. Já está o Vasco de novo, né? Já está o canto do Vasco de novo. E o... E os quatro... É, os quatro grandes se mantendo ali em cima, né? Isso. quinto Londrina, quarenta e cinco, sexto Esporte, quarenta e três, sétimo Ituano, quarenta e um, oitavo Ponte Preta, quarenta, nono CRB, quarenta, décimo Criciúma, quarenta, e décimo primeiro Tombez, quarenta. No décimo segundo, Sampaio Corrêa, trinta e nove, novo Horizontino, com esta vitória sobre o Grêmio aí, deu uma respirada para fugir da zona de rebaixamento com trinta e seis, é o décimo terceiro, Chapecoense, décimo quarto com trinta e cinco, Vila Nova, décimo quinto, trinta e quatro, e o Guarani, décimo sexto, trinta e dois. O primeiro na zona de rebaixamento, CSA com trinta e dois, décimo sétimo, Brusque, décimo oitavo com trinta e um, décimo nono operário, com trinta e vingésimo náutico, com vinte e sete, o náutico aí que já está a cinco pontos para sair da zona de rebaixamento. É o... Complicado isso aí, né? A situação do operário está complicada, hein? É, e o operário tem... O operário tem estrutura, né, Tia? Não sei como é que está assim. É, complicada a situação do operário lá. O amigo Sejanes, lá. Não, o Sejanes veio para cá dizendo que o operário queria subir para a Série A. Enterrou sapo o Sejanes, lá. Ah, que coisa. Deu ao contrário. É, deu ao contrário. O jogo... Nós vamos falar do jogo do Grêmio aí, do... Na sexta-feira, né? Mas também, lembrando, já falei antes, o Paulinho ainda não estava, jogo de caráter, assim, perigoso, Grêmio Esporte na terça-feira. porque o Esporte... O Esporte ganhou a moral porque ganhou do Bahia e ele vem em busca dessa vaga. Ele sabe que ele precisa pontuar para buscar o Vasco ou até o Grêmio, mas mais perto é o Vasco. Ele está a cinco pontos do Vasco. Eu acho que o Londrina que busca, eu acho. Não, mas o Esporte tem ali 43 pontos, o Paulinho e o Vasco tem 48. O Londrina... Não, mas o Londrina... Quanto ponto tem o Londrina? O Londrina ficou muito irregular, ó, Paulinho. O Londrina... Viu, Paulinho? Quando se aproximou do grupo de cima, ele ainda está próximo do grupo de cima. Mas quando se aproximou do grupo de cima, ele começou a patinar. Ele está muito irregular. Ele vai lá, ganha uma, perde, empata... O Vasco, o Esporte também está irregular, né? Não, mas o Esporte tem... O que eu quero dizer, Paulinho, é o seguinte, o Esporte e Bahia lá é um grande clássico, certo? É um clássico lá de que eles disputam várias finais aí de campeonato da Copa do Nordeste, inclusive, né? É clássico. E aí o Esporte ganhou esse jogo do Bahia aí, então... está motivado. É, o jeito que está a situação, Valério, qualquer adversário, até porque o Horizontino estava lutando para cair, para a terceira divisão, para a Série C, e qualquer adversário que enfrentar o Grêmio, que é um time ruim, mal treinado, né? E a torcida na arena não consegue fazer milagres, e a torcida não entra em campo, a torcida dá aquele calor, aquela força, mas quem tem que jogar é o jogador, e lá no Grêmio não estão muito afim também, né? Tem alguns que já não estão afim, né? Então, tem uns também que estão terminando o contrato que não vai ser renovado e já... Alguns já se falam aí que já vazou, o mestre Léo, já vazou na imprensa, esses caras não vão jogar mais nada, eles não vão ficar mesmo, entendeu? Eles vão... E é bom para o Grêmio que esteja em fim de contrato, porque... É, mas tem ainda... Tem os fins de contrato... Se tivesse que ficar pagado aí do ano que vem, tu imagina, então encerra... É, mas ainda tem da safra... Não tem mais essa dívida. Mas da safra do professor do mato, Do professor Corvo, das contratações, ainda tem três, que custa praticamente um Pelé, né? Um Falcão, né? Porque esse Lucas Silva tem mais dois anos de contrato, 500 pontos por mês. Esse Diogo Barbosa, que tem... Que jogou tantas partidas, também em contrato, três anos. É... Tem esse... Tem mais jogadores aí, tem esse Thiago Santos, também, com o do professor Pardal, que fica. E o... Eu acho que o jogador honesto... O Paulinho, Paulinho, ele já está... Ele já está pensando no Grêmio do ano que vem, ele já está convencendo. Não, mas não vai. Eu fiquei sabendo ontem... Não, não, mas não... Eu fiquei sabendo ontem que o povo... Fiquei sabendo ontem que a gurizada que apoia o Daniel Guerra não passa boi nem boiada. Não vai ficar, não. Não vai ficar. O Paulinho, Paulinho, são cinco candidatos. Do cinco, quatro ficam com ele. até o próprio Daniel querem que fique, né? Mas eu acho que... Bom, nós vamos conversar isso em sequência? Ele já está. Ele já está conversando tanto do jogo do Grêmio lá com o Vasco, ele já ficou de conversinha com os jogadores do Vasco lá no Ovidinho. Inclusive com aquele ex-jogador deles lá no Vasco, o Nenê aqui. Foi, cara. Ele já ficou de conversinha no Ovidinho com os jogadores do Vasco. Então já está tratando de coisinha para trazer os amiguinhos dele do Rio de Janeiro para cá, né, velho? Para não jogar nada e cair de novo. Certo. Uma informação técnica aqui, ô, Léo Matos, o Celso Broda diz que já está a postos lá. Se você precisar passar para lá, a rádio, ele assume, viu? Não, mas eu já ia responder para ele aqui. Está tudo tranquilo, está bem aqui. Não precisa se preocupar, Bruno. Tu responde aí ou...? Respondo aqui. Tá, legal. Ô, Paulinho, a gente conversava aí outro dia no telefone, né, porque a gente tem o nosso canal direto aí também, de vez em quando, né? Muito obrigado pelas ramas de Aipim que tu mandou, trouxe aqui em casa as ramas de Aipim, né? Muito obrigado, viu, Paulinho? Te agradeço no ar agora aqui. Mas aí, nesse bate-papo aí, a gente falava também o excesso de jogadores com idade no time do Grêmio, né? Diferente do Cruzeiro, que é o time que está liderando lá o campeonato e tem bastante juventude no time do Cruzeiro. É, convém lembrar, convém lembrar que o sujeito que tem... E mais uma coisinha só antes que eu me esqueça, Paulinho. O Ronaldinho Gaú, o Nazário, né? O Ronaldinho Nazário, quando assumiu o Cruzeiro lá, ele colocou um teto salarial, né? 30 mil. E aí mandou embora vários jogadores que ganhavam muito dinheiro, que era lá o goleiro Fábio, né? Que faz grande campanha aí no Fluminense e outros jogadores aí que estavam no Cruzeiro já há bastante tempo, tudo, mas o... Fez uma... Botou um teto salarial e tá aí. Deu certo. O Cruzeiro tá... Sim, veio Veranopes ali, pegou o broker, veio aqui do Grêmio, levou o... Já era do Grêmio, ele veio e buscou de volta o Felipe Machado de graça, né? E assim vai. Pois é. Então, tu vê que, com criatividade, não precisa só dinheiro, né? É, é que lá no Grêmio... Pra essa Série B, Valério e Paulinho, pra essa Série B não precisa mesmo. Uma folha salarial altíssima, porque tá muito ruim essa Série B. É o... Uma das piores que eu já vi, uma das piores que eu já vi nos últimos anos aí em termos de qualidade da Série B. E curiosamente com o Quarto Grande, né? Não era pra ser tão mal com o Quarto Grande, né? Então... Mas tu sabe que o Grêmio e o Inter são tão parecidos, tão parecidos, que eu lembro aqui, que em 16 o Inter também uma folha pagamento era de 7, 8, 10 milhões quase. Aí foram lá, contrataram o Camilo, trouxeram o Damião de volta e esses aí fizeram a diferença também aquela vez, né? Só que o Grêmio... O Grêmio... É uma coisa lá que tu não pode... A gente tem que falar aqui, tu não pode avaliar se um treinador, se um técnico é bom ou ruim. De 17 pra cá. Tu não pode... Não pode avaliar porque o treinador, com exceção da estátula, que é um erro, a estátula, quem tinha que fazer estátula lá era pro Francisco e pro... O Júnior Zafari... Zafari, que é o que dá... Esse sim, que... Lá no Grêmio... Lá no Grêmio, tu tem... Tu não pode mapear que tu quer, por exemplo, o Arilson do Criciúma, tu não pode mapear. Porque se tu mapear, daqui a pouco bate o mau humor do professor Pardal, ele chega de manhã e te manda embora. Ele demitiu o preparador de goleiro, demitiu o preparador físico e trouxe o treinador de goleiro da Tailândia. Da Tailândia. Trouxe o preparador da Tailândia. Aí trouxe na Tailândia, trouxe, nada contra o Maurício, nada contra o Maurício, mas trouxe. Aí tu via que o... Tu via que o... Provou que o treinador que ele mandou embora, que ele dormiu, levantou de pé estapado, foi lá no Palmeiras, foi campeão no Palmeiras de tudo que é... Todo tempo que ele lá foi campeão de tudo. Então, assim, ó. Tu não pode, por exemplo, mapear ninguém. Não pode mapear ninguém que ele... Eu acho que até ele intimida a pessoa lá que indicar alguém que se atrever, porque é impossível tu não respeitar o Francisco. O guru dele era o Spinoza, né, Paulinho? Vamos ser sérios, né? Na época era o Spinoza. É, não só o Spinoza, né? Não só o Spinoza. É, mas o Spinoza saiu, aí o Renato já se atrapalhou, né? É aquilo que eu digo aqui, nós aqui da Santa Isabel, nós procuramos, nós três, os outros também, eles têm a sua opinião em que ele, mas a gente tem que ser justo. Eu gosto muito do auxiliar técnico do Renato. Gosto muito dele. Do Alexandre. Alexandre. Eu acho que se o Alexandre fosse mais o... Porque o Alexandre ele dá até ali também. Na verdade, o Alexandre, se não é o Alexandre, esse Renato aí não treinaria o Madureira, né? Não treinaria o Madureira. Tem, ô Paulo, e outra coisa, né? O Internacional, por exemplo, mesmo tendo o Mano Menezes, um treinador experiente e tudo, ele tem alguém acima dele que é o Paulo Autuori, que é o coordenador técnico que dá... É, mas são caráteres também diferentes. O Mano Menezes... Mas aí é que tá o grande, precisaria alguém acima do Renato que não fosse o presidente. Sim, sim, mas é que o Mano... Ele não se reporta ao presidente, e isso não tá certo. É, é que o Mano também, um treinador que já treinou a seleção brasileira, ele foi campeão no Grêmio, no Corinthians, no Cruzeiro, ele é um treinador que jamais, jamais vai colocar, por exemplo, esse menino que falou há pouco aí, o Lucas Caô, na lateral, e a torcida vai, ele fala com a torcida, ele responde com a torcida, o Mano vai em cima, ele vai dizer, ô, o Gui tá ajudando, eu preciso que apoie. Agora o outro aqui não, o outro aqui ele queima jogador, ele queima jogador, ele teve um jogador aqui, que eu já expliquei pra vocês, um goleiro que é o melhor da Europa, que ele queimou, diz que o rapaz tá na cima do peso, então ele queima jogador, diz que jogador não, o TT falou uma coisa pra ele lá no treino, lá, ele se irritou com o TT, não deixou o TT nem fardado, o profissional, então é um absurdo o que ele faz, né, e tem, não é torcedor, tem renatista, que não assume, não assume que esse treinador não dá, já passou a fase desse rapaz, não tem como. É, eu acho que o Renato realmente não vai contribuir para o Grêmio nesse momento, o perfil dele não é esse. O jogo, o jogo foi uma coisa assim, assim, como se diz, foi uma noite assim, daquelas, assim, desastrada, morte anunciada, morte anunciada, qualquer cidadão que se diz um pouquinho entendedor de futebol, entendedor de futebol, que conhece o futebol, que sabe também que o Novo Horizontino estava lá embaixo, iria jogar como se fosse uma Copa do Mundo, tu colocar um jogador tipo Lucas Leivas na primeira função do meio campo, a principal função do teu time, um cavalo cansado, um ex-jogador, é morte anunciada, e aí, tem os gurus dele, né, também jogando, outros gurus, o Diego Souza não está jogando nada, não está jogando nada, o Guilherme, que eu também apoiei a volta dele, não está jogando, e o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o banco para botar quem jogar, quem ele vai escalar, porque o que ele podia colocar, esses gurus que a gente fala, outras alternativas, o Zinho, o Léo Fenga, esses gurus que nós falamos agora, o Matheus Velasco, o Mila, não estão, não estão nem relacionados, não estão, não subiram, não, mas no banco do Grêmio lá, tinha jogador para colocar sim, tinha o Thiago Rosa, estava no banco, o Gabriel Silva, estava no banco, o Gustavo Marinho, o Martins, estava no banco, o Lóvis, estava no banco, o Natan Felipe, estava no banco, o Pedro Lúcio, estava no banco, pois é, esse é que é o negócio, não coloca jogar, então, mas eu digo na primeira função, ali, do meio campo, que eu queria me referir, né, e uma outra questão, não sei se tu vai concordar comigo, não dá para entregar a criação do meio de campo para o Tassiano, o Tassiano tem a sua utilidade lá, mas ele é um jogador importante, né, não, 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 tu pode colocar até o, tu pode botar o menino ali para criar o menino, que até, eu tenho que reconhecer que ele deu chance de novo, que é o Pedro Lucas, mas tem que dar chance de colocar, jogar, agora não pode botar o Muri para vaiar, mas tu tem lá, o Tassiano lembra-se, o Tassiano é um segundo volante, ele seria assim, o Edirinho ali, o próprio, o próprio, o Robert está jogando, o Jonathan Robert jogando, está trelando, está bem, pode botar jogar ali, ele sabe, ele articula melhor que aqueles ali, e atacante também, né, então, não coloca jogar, então, com aquela escalação, com o Edilson, Edilson, o Edilson é reserva aqui no Martinique, o Edilson é eu jogador, com o Edilson, com o Lucas Neiva, com esses jogadores acima de 30 anos, como tu está dizendo, eu, eu acho que o Diego Souza já fez seu papel, fez mais 100 gols na arena, só que ele terminou, ele terminou. E outra coisa, é outra coisa, Paulinho, o Grêmio estava perdendo de 2 a 0, ele pegou e colocou dois volantes em campo, cara. É, não, mas ele já tinha feito contra o Vasco aqui também. É, não, é verdade, não, e dois volantes assim, Lucas Silva e Thiago Santos, ele colocou, é, mas aí, e outra coisa, Paulinho, vamos combinar, o Diego Souza, ele não pode jogar 45 minutos, ele deixou o Diego Souza 90 minutos, não tocou na bola o Diego Souza. É, tu tem lá, tu tem o Fred, que é número 9, tu tem o Queijada, que é um uri jovem, forte, para jogar ali, pode colocar jogar, que ele vai dar resultado, tu tem o próprio Pedro Clemente, que ele elogiou esse dia, tem que botar jogar. Paulinho, o problema não é o Diego Souza, claro que o Diego Souza não tem condição de jogar 90 minutos, mas 45 minutos, se ele receber bola, ele resolve. Claro, mas não vai receber bola com jogo, vai fazer... O Grêmio está no meio de campo do Grêmio, que não, não abastece o Diego Souza, o Diego Souza não é jogador, o Diego Souza não é jogador, deve ir buscar bola, e entrar, para fazer gol, o Diego Souza é jogador, ele está lá, para fazer o gol, agora tem que receber bola, mas quando ele fez a substituição, ele colocou o Elkson, que é centroavante também, ele recuou o Diego Souza, para a armação do time, e não dá, aí não dá. Não tem condições, não tem condições. E aí, o resultado do Biel, esforçado, sozinho, mas ele não, não tem parceria, Paulinho? Não tem, não tem mal, o centroavante, que acompanhe o ritmo dele, tipo assim, o Internacional, vamos dizer assim, o Internacional, comparando, ele tem o Pedro Henrique, mas ele tem o centroavante alemão, que acompanha o ritmo do atacante, agora o Diego Souza, não acompanha o ritmo do Biel. É, vou acabar queimando o guri, né? Eu sei da opinião de vocês, sobre o Diego Souza, do ano que vem, mas ainda acho, ainda acho, que o Diego Souza, será útil para o Grêmio, se ficar o ano que vem. Pode ser, ele é o olhador, mas está terminando também a carreira, né? Só que tem o seguinte, velho, tem que, tu tem que, tu tem que jogar para ele também, né? Não adianta. Claro, claro. A IP, como a gente diz, se atravante, vai jogar picado, não não esquece. Não, mas o Léo, o Diego, mas o Diego Souza, a questão dele não é nem só a idade, tá? Porque o cara pode ter idade, que nem o Zé Roberto, que tinha 40 anos, e voava que nem um guri. O problema é que ele é um cara pesado, fora de forma, que só tem a capacidade de conclusão. E só, e só. E, aliás, uma capacidade muito acima de, de muito jogador de conclusão. ele é um jogador, mas já são as oito partidas, já tem que fazer gol, né? É, mas ele vem... Mas se a bola chegar nele, e ele conclui, normalmente faz o gol. É, mas só que é o seguinte, Léo, Max, eu acho que a zaga, os zagueiros, já estão matando o estilo de jogo dele. Estão se antecipando a ele, não estão deixando mais ele dominar e virar, e a questão é a bola alta, né? A bola alta, realmente, ele tem uma boa capacidade aí de fazer gols. Mas, uma outra questão que eu acho que estragou o time do Grêmio, foi essa inclusão do Guilherme no time, porque o Guilherme, na esquerda, ele jogou o Biel para a direita, e o Biel rende muito mais na esquerda. Então, além de colocar o Guilherme na esquerda, que não rende, ele botou o Biel para a direita, rendendo menos. Então, ele prejudicou duas vezes com a inclusão de um jogador, né? Eu acho que isso, o Grêmio precisa rever essa questão, tem que voltar o Biel para a esquerda, onde ele rende bem melhor, é quando ele faz o facão, né? E, pela direita, ele não tem o mesmo rendimento, ao meu ver. E outra questão é que, pela esquerda, ele tinha a parceria ali antes, do Nicolas, né? E, pela direita, ele está tendo a parceria de Edilson, ou então, o Rodrigo Ferreira, que são muito inferiores. O Biel acabou sendo prejudicado com essa mudança de lado, e o Grêmio acaba também sendo prejudicado. E outra questão é que o Grêmio tem que encontrar outra maneira de jogar, porque, para mim, Tassiano é segundo volante. Ele é um jogador que se apresenta na frente, mas ele não pode ser o pensador do time. Isso não pode. É, o segundo volante ele é reserva, porque o Bitella é melhor que ele. É, pois é, eu também acho, né? E uma outra questão que eu vejo é, assim, a decadência do futebol do Jeromel. O Jeromel me parece que está jogando, assim, contrariado. Ele me parece que está emburrado. Ele não está jogando com a mesma volúpia que jogava. É, eu acho que esse aí também caminha para final de carreira. Mas eu espero que aconteça o que aconteceu em 2015, né? Que o Romildo era o candidato do doutor Fábio, e o Romildo entrou ali, mandou Zé Roberto embora, mandou Elano, mandou Elano, mandou Hernan Barcos, mandou mais outros jogadores embora, e ali estabeleceu um teto máximo de 150 mil, e depois passou para 350. E é isso, tem que que o Guerra siga o exemplo, né? Claro que tem uns que vai ter que indenizar, não vai poder mandar embora, mas terá que mandar, não pode jogar no Grêmio, não pode vestir camisa do Grêmio, tem mais de 30 anos, não estão rendendo nada, e o técnico, esse técnico atual, aí o Renato Portaluppi, ele não tem condições de montar um grupo, assim, de novidade. E a com a mesmice, corre sério risco, da mesmice, entra num ano, sobe num ano, e sobe e desce no mesmo ano, então vai ter que, vai ter que trocar o estilo do treinador, eu acho que chega, o Renato já prestou os serviços que ele tinha que prestar, realmente ele foi campeão às custas dos guris que deram certo, porque os veteranos que ele indicou não deram certo, esse título muito é o Marcelo Grói, que ele não queria que fosse o goleiro de Tilar, queria um goleiro, outro goleiro, Marcelo Grói, o Pedro Rocha, o próprio Arthur, o Wallace, né, e esses aí, e o Jailson, e o Jailson, ele não queria o Jailson também, não queria o Jailson também, mas daí, os conselheiros lá, o Benioir, o Marquinhos, não, não, o Jailson não queria o Jailson, então, o Michel também estava jogando muito naquele momento. É, então, assim, aqueles, esses guris, porque ele não queria, porque o Arthur estava quase acertado praticamente com o Goiás, ia lá para Goiás, né, o Opo Náutico, então, assim, esses jogadores que somaram esses jogadores sem nome, né, porque os jogadores que ele indicou, não deu certo, porque o Jeromel não foi ele que indicou, esse que só quer dinheiro, que agora pediu um milhão e quinhentos para ficar o ano que vem, que já vai tarde, esse tal do Kahneman, também, né, isso aí deu a indicação dele, sei lá, de longe, então, assim, eu não conheço um jogador de indicação dele que, vamos botar o Cortes e o Diego Souza na conta dele, mas o Diego Souza tinha jogado no Grêmio já, já tinha jogado no Grêmio antes dele, então, é um treinador, eu, para mim, o resultado, a conta com a fatura, ele deu mais prejuízo para o Grêmio, e está saindo, é ruim de dizer isso aqui, mas tem que dizer, nós temos responsabilidade, o título do Grêmio de 16 e 17, está sendo balizado para o pior para o Grêmio, não está sendo balizado para o melhor, porque o Grêmio foi campeão, estava com as contas em dia, poderia pegar esses guris que vendeu o Arthur, entre outros, e esse dinheiro poderia se economizar para melhorar o seu treinamento, que é muito bom lá, dos guris, não, esse dinheiro foi todo torrado por a filosofia de trabalho desse cidadão que não pode ter diretor de futebol, ele manda mais para o diretor de futebol, ele não respeita a base, ele não respeita ninguém, só ele que sabe, ninguém mais. Paulinho, tu diria que o Grêmio trabalhou melhor na pobreza do que na riqueza? É, isso já é histórico no Grêmio, se tu pegar se tu pegar ali o tu pegar o 2004, quando o Grêmio caiu, que o Mário Sérgio tinha que pegar dinheiro do bolso dele, até para ir lá no Rubem Berta, dar um cheque para a mãe do Anderson, se tu pegar ali o Grêmio, o Grêmio depois em 2007 já foi vice-campeão da América com o Lipatim, com o Lipatim, com jogadores bem abaixo da América, então o Grêmio não sabe, mas dessa vez, dessa vez, Mano Menezes, treinador, né? Mano Menezes, é que esse rapaz aí não tem nada contra ele, contra a pessoa dele, até eu fui um dos que disse lá em 2017 que ele estava sendo um dos melhores, talvez o melhor técnico do Brasil, mas depois que eu comecei a ver as entrevistas, avaliar ele, olhar aquele jogo contra o River Plate aqui também, né? Aquelas coisas, aquela bobageira de botar toda a culpa no Bressan, ali e não culpou os bruxos dele de nada e começou a dar entrevista, uma hora é a imprensa, outra hora é o juiz, outra hora é o adversário e outra mente, taticamente, tu olha a entrevista do Mano Menezes ou do Dorival Júnior ou até próprio do próprio, esse do treinador do Fluminense que eu não gosto, ele vai te explicar taticamente, ele pode estar equivocado, mas ele vai te explicar agora, esse treinador do Grêmio, não, o meu grupo, quem não correr, eu tiro isso aí, pô, isso aí, não precisa dizer isso aí, isso aí é óbvio, né? Então, assim, é um treinador assim, ó, que eu acho, concordo plenamente contigo, vai ser na sofrência, tem oito partidas para ganhar quatro, para subir, vai ser na sofrência, e se ele ficar, vai dar mais prejuízo para o Grêmio em todo sentido, tanto taticamente quanto de valores, vão ter que vender o Bitello, talvez aí, para tapar furo, com certeza. Perfeito. Eu acho que... Concordo plenamente, concordo plenamente contigo, e ele fala, depois de um jogo desses aí, ele fala como se fosse a salvação, como se o Grêmio não fosse subir com o Roger, vai subir por causa dele, agora, ele é a rota como se o Grêmio só fosse subir porque ele veio. Então, não foi comum. Vocês sabem, vocês sabem, vocês são conhecedores de futebol, o sujeito, depois de treinar ao Flamengo, que é a maior vitrine brasileira para clube, e depois de ficar um ano parado, nem o Botafogo querer te contratar, onde tu tem história até como jogador, tu não conseguir contratar ou não treinar o Fluminense, nem o Botafogo em time nenhum, é porque tu não tem conceito mais de que tu é um técnico de alta qualidade, de alto padrão. Então, ele é um treinador, assim, e eu acho que o erro do Grêmio na decisão do Roger foi ter trazido, não é, não precisava ter trazido figurão agora para repor o Roger, poderia ter sido o Lisca, o Jaques, poderia ter sido o Lisca, o Jaques, poderia ter sido também aí o próprio Jorginho, qualquer outro treinador com outra filosofia. Jogada política ao Paulinho, jogada política para não deixar a oposição jogar com o Renato, só foi isso. E uma coisa que tu tem razão no que tu diz, uma coisa que tu tem razão no que tu diz, dele ficar um ano parado com tanto treinador aí caindo de time, ninguém contratar ele, é realmente, tem toda a razão, ele não é, não é, não está num bom ranking. E o, e tu sabes, e vocês dois sabem, né, claro que custa caro o trabalho, mas a base do Grêmio, a Sub-23, a base do Grêmio custa em torno de 2 milhões e meio por mês, tem que jogador ganhar 50, 30, 20, 10, poucos times no Brasil, talvez, talvez o Flamengo e o Palmeiras, talvez o Palmeiras, o Flamengo, o Inter tem uma base tão organizada, tu tem 50 guris, é isso que eu digo, ah, mas Paulinho, mas tu gosta, tu tem 50 guris e tu consegui fazer um time tão ruim, tão fraco, e aí eu não boto sua culpa nele, eu não acredito que o Roger, que o Roger, que foi lateral esquerdo, tem esse Marcelo Rosa, tem Cuiabano, que o Roger, que o Roger não conseguiu entender, então, ou tem empresário que manda lá no Grêmio, né, e com o Roger mandava e com o Professor Pardal manda também, porque não dá para entender uma base que os guris ganham 30, 40, 50, 80 mil, tem um monte de guris de qualidade, o sujeito não enxergar o articulador, não tem como explicar isso para ninguém, se tu falar isso lá em cima, lá em São Paulo, Rio, ou aqui no Paraná, ou em Minas, ninguém acredita que esse time do Grêmio é tão ruim, e as pessoas perguntam, até para mim, as pessoas perguntam, até porque tem uns que acompanham o programa, bastante gente conhecida, Paulinho, não tem um guris lá melhor? Tem, mas não coloca o jogar, então é inacreditável a incompetência lá no Grêmio, e para finalizar, todas as contratações do Grêmio passam por ex-jogador, todo, todo, é o ex-jogador do Grêmio, ou o jogador que fez o gol no Inter, agora que era o Marcelo Broi, ex-jogador do Grêmio, aí eu vi hoje uma pessoa falando ali, mas aquilo ali é plantado também na Grenal, que o Grêmio estava pensando em trazer o Carlos Eduardo, mas o que é isso? Mas é o fim do mundo, é o fim do mundo, não dá. Falar em Grenal, Paulinho, hoje, narrou o jogo de futebol feminino da final do Campeonato Brasileiro, Inter e Corinthians, pela Rádio Grenal, nosso vizinho aqui, Lucas Garsky, ele que já participou aí do nosso papo de boteco, né? Muito bom. Estreando a narração hoje, ele que começou devagarinho, depois entrou nas reportagens da Rádio Grenal, e hoje teve a sua estreia como narrador aí, a gente que já tinha outro narrador aqui, devia a mão na Rádio Grenal, o PC Carvalho, né? Sim. Que também é meu vizinho aqui da querência, era, né? Agora não é mais, mas morou muito tempo aqui, morou muito tempo aqui, e agora o Lucas Garsky. Parabéns ao Lucas, uma excelente narração, eu fiquei alternando, né? Entre assistir o jogo pela TV e ouvir pela Rádio Grenal o Lucas Garsky, aí um grande amigo, sou muito amigo do pai dele, né? O Nando, que é uma figura fantástica aqui também. Muito bom. Como é que foi o jogo? Um a um. Um a um. É, quando eu escutei, tava um a zero. Eu escutei um pouquinho. O Corinthians acabou empatando. Só pra gente encerrar de série B, vou dar aqui os jogos que importam, né? Da da trigésima primeira rodada, tem Grêmio e Esporte, é quase que um confronto direto. Depois tem Cruzeiro e Vasco, jogo importantíssimo pro Grêmio. Onde é que é o jogo? É lá em Minas. se o Vasco ganhar, já fica meio complicado pro Grêmio. E depois... Mas o Cruzeiro podendo garantir a vaga matemática, né? Na Série A com a vitória. Sim. Depois o Londrina com a Ponte Preta e o Bahia pega o Operário lá na Bahia. Então, o Bahia provavelmente vai ganhar. É, eu não sei, mas o Operário tem que ganhar de 7, tem que ganhar 5 pra não cair. Não sei se o Operário também não vai fazer o crime. Não, não, acho que não. O Operário não ganha de ninguém, Paulinho. Não, não, não. Paulinho, não. Não, tá louco. Infelizmente, o Operário e o time que a gente tava torcendo, o Operário perdeu dentro de casa pro Guarani. Dentro de casa do Guarani, que é o 16º colocado. saiu da zona por essa vitória, né? Saiu da zona por essa vitória, então não dá pra dizer que o Operário precisa de 5 vitórias. O Juventude na Série A também precisa de 5 vitórias e não ganha de ninguém também. Então não adianta. Não, mas o Juventude eu acho que não ganha com 5 não sai, eu acho. É, eu acho que não, eu só tô comentando assim, porque eu acho que nem com 5 sai. Mas então, o que eu quero dizer é que que são jogos aí, é, essa rodada aí tá meio que, que joga os de confronto direto aí, que envolve os 4 primeiros colocados aí e mais os 2 que vêm embaixo aí, né? E o Londrina contra quem? O Londrina joga contra a Ponte Preta em casa. A Ponte Preta é traiçoeira, de vez em quando ela ganha fora uma. a Ponte Preta tá no meio da tabela, né? A Ponte Preta tá em oitavo, não tá tão ruim assim, né? Mas é, é, é realmente, o Léo, que não, agora não tem mais jogo fácil, é jogo do esporte, e depois o esporte é uma toca do Grêmio também, tem mais essa, né? Sempre quase ganha na arena aqui. Não só do Grêmio, dos gaúchos, o Paulinho, porque o esporte também é uma toca do Internacional. É, então assim, os jogos não são fáceis, não é sempre que a torcida vai empurrar, como foi contra o Vasco, que os gremistas disseram que o Grêmio deu um show, não deu show, não deu show nenhum, eu ouvi, olhei o jogo, não teve show nenhum. O Vasco, até se não fosse o goleiro aqui, o Breno, o Grêmio até, poderia ter até, até empatado aquele jogo até perdido. Então, não tem jogo fácil, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Não vai ter jogo fácil. É, vai subir na sofrência, e se perder ou empatar com o Vasco já entra numa crise bem complicada. Tá, Boiano, 21 horas, 29 minutos, encerramos a série B agora e vamos para a série A do Campeonato Brasileiro. 27ª rodada, teve Havaí 1, Atlético Mineiro 0, Botafogo 2, Curitiba 0, Bragantino 1, Goiás 1, Flamengo 1, Fluminense 2, Ceará 0, São Paulo 2, América 1, Corinthians 0, Juventude 1, Fortaleza 1, Palmeiras 1, Santos 0, Santos tem que ser rebaixado, né? Alô! Atlético Paranaense 2, Cuiabá também 2, e amanhã então Atlético Goianense e Internacional lá no Antônio Ascioli às 20 horas. A classificação, Palmeiras em primeiro, com 57, segundo o Fluminense 48, terceiro o Inter 46, que se ganhar amanhã volta para a segunda colocação, quarto o Flamengo 45, quinto o Corinthians 44, sexto o Atlético Paranaense 44, e sétimo o Atlético Mineiro 40, em oitavo América Mineiro 39, nono Goiás 37, décimo Botafogo 34, décimo primeiro Santos 34, décimo segundo Bragantino 34, décimo terceiro São Paulo 34, décimo quarto Fortaleza 31, décimo quinto Ceará 31, olha os dois aí, juntinho com 31, que coisa, né? Os dois da... Os dois ganharam hoje, né? E os dois é a... décimo sexto Curitiba com 28, décimo sétimo vem o Havaí com 28, já na zona de rebaixamento, Cuiabá décimo oitavo com 27, décimo nono o Atlético Goianiense 22, que com jogamento, joga amanhã com o Inter, e em vigésimo o Juventude com 19 pontos. Ô Juventude. É, pois é. Na zona tem dois que subiram da série B, né? O Curitiba e o Havaí. Não, o Havaí não tá, né? Quer que tá na... Curitiba tá na... Aí tá Havaí, Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude na zona. Curitiba não tá. Não, Curitiba... Não, é o primeiro que não cai. É, o... Mas tá com pontuação, da mesma pontuação do Havaí. É, foi o Curitiba e o Havaí subiram ano passado, né? Não, subiram quatro ano passado. Tá, mas... Não, não, mas... A discussão entre os rebaixados tá certo, Paulinho. É, é. É, mas assim, ó... O Havaí tá com o Lisca agora, né? Ganhou do Atlético Mineiro ontem, tá com o Moral. Eu não sei qual é a próxima partida do Havaí, mas... Talvez o Havaí ainda consiga, né? Buscar aí, porque tem... Lá fora de casa com o São Paulo. É, mas é o tipo do jogo que o Lisca gosta, né? Esses jogos, assim... O Lisca gosta desse tipo de jogo, hein? Não, o Havaí vinha bem, né? O Havaí vinha bem. Então tá o Havaí, que o Havaí tá... E o Curitiba também tá pra entrar, né? É. O que a gente... Assim, ó... O Inter tem obrigação... O Inter tem obrigação de amanhã chegar lá e ganhar do Atlético-Enesis. Nós não podemos pensar em outra coisa, né? Mas é que o Atlético... Não, não, Paulinho, não, 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 Paulinho, não, não, não. Para um pouquinho. Tu tá querendo disputar um título do Campeonato Brasileiro. E tu vai jogar contra o penúltimo colocado. Não importa se é fora de casa. Sem pensar em ganhar esse jogo? Não, para um pouquinho. O Inter tem obrigação... Não ganhou aqui dele, né? Não ganhou aqui, né? Não, é outro momento. É outro momento. É, mas é que é assim, ó... Não, 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 Paulinho... Não, não, Paulinho, me desculpa, Paulinho. Não tem. Se tu tá querendo disputar título, tu não pode pensar em empatar com o Atlético-Enesis. Porque desses povos que estão ali em seu, vão ganhar do Atlético-Enesis. Não, e graças a Deus... Não dá, Paulo. Graças a Deus, agora com o Mano Menezes, o Inter não tá mais ressuscitando o morto, né, velho? É, não, Paulinho... Em 26 partidas, em 26 partidas, o Atlético-Enesis tem 5 vitórias. Por favor, o Inter tem obrigação. Não tem outro resultado amanhã que não seja vitória. Ele pode empatar fora com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo, Fluminense e tal. Mas não pode pensar em não ganhar do Atlético-Enesis, por favor. Isso não tem desculpa. Aconteça o que acontecer. Não tem desculpa amanhã se não ganhar do Atlético-Enesis. Aí é jogar o título pela janela. É, mas não é jogar a cara. Não é carta marcada. É jogo difícil. Não, mas é obrigação. O que eu tô dizendo é obrigação. Não é jogo jogado, mas é jogo que tem obrigação de ganhar se tu quer disputar título. É, a qualidade técnica do Inter é muito mais que o Atlético-Enesis, sem dúvida. Por favor, Paulinho, o ataque do Atlético-Enesis ali, Léo Pereira, Churim, Ricardinho, João Péguro até nem pode jogar porque é do Inter. Não dá, né, cara? Não dá. O Goianiense não... Tu me desculpa, né? Respeito muito o Atlético-Enesis. Recém mudou de treinador agora. Cara, não tem justificativa de não ganhar esse jogo amanhã. É obrigação... Estão na lanterna, né? Estão na lanterna? É vice-lanterna. Lanterna é a juventude, né? Tá, é o Juventude, o Atlético-Enesis. Depois, quem é mais? Cuiabá. Cuiabá e Havaí. E depois? De novo, Paulinho. Tá aqui, pô. Tu tá aqui, né? É, o Havaí, cara. A gente já te falou, Havaí. 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 E Curitiba tem a mesma pontuação. O Curitiba é o 16º, Havaí 17º. Ô, Paulinho, olha só. O Atlético-Goianiense, Paulinho, o Atlético-Goianiense já caiu. Entendeu? O Ita vai jogar contra o time rebaixado. Não tem. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem campanha que vai tirar o Atlético-Goianiense da zona de rebaixamento. Entendeu? Então, tem que chegar lá e ganhar descara. Cara, não tem outra conversa. Tá? E aí, na próxima rodada, vamos ver como é que fica. O Palmeiras joga contra quem na próxima rodada, Léo? Palmeiras joga contra o Atlético-Bineiro lá em Minas. Olha aí. Aí, e o Inter em casa, né? Contra alguém, não sei quem. Inter em casa contra o Bragantino. Tá, tem obrigação de ganhar também aqui do Bragantino. Tem que tirar essa diferença. Se tu quer pensar em seguir disputando um título que é muito difícil. É muito difícil. Mas se tu quer tentar ainda disputar o título, manter a torcida mobilizada e tudo, tu tem que ganhar amanhã e ganhar do Bragantino em casa. E torcer pro Palmeiras dar uma tropeçada lá com o Atlético-Bineiro. Aliás, o Atlético-Bineiro que ontem... O Fluminense, que hoje está na frente do Inter, claro que com um jogo a mais, tem uma barbada na próxima rodada, que é o Juventude. Sim, exato. É, porque... É, porque não tem que ganhar. É, ou seja... Já deixa o Fluminense passar na frente. E outra, se o Fluminense hoje ganhou do Flamengo, o Palmeiras ganhou do Santos, quem é que tem a partida mais fácil? É o Inter com o Atlético-Bineiro. O Goianiense. E o Atlético-Bineiro que perdeu pro Havaí, inclusive a torcida já tá pedindo, olha só, hein? Tá pedindo a saída do Cuca e a volta do Sampaoli. Como é que a torcida é muito ingrata, né, cara? A torcida é ingrata, vá. A torcida é um bicho ingrata, né, cara? Tu tá louco. Porque assim, ó, diferentemente do jeito que o Renato saiu do Grêmio, e agora a torcida pediu de volta o Renato, o Cuca saiu diferente do Atlético. O Cuca saiu porque quis do Atlético-Bineiro, né? E aí agora, porque o Cuca aperfeiçoou aquele time do Sampaoli. O Sampaoli vinha mal, foi demitido, o Cuca entrou, assumiu, tomou conta, e o Atlético-Bineiro tava jogando o melhor futebol ali, né? Agora, por duas ou três partidas aí que o Atlético-Bineiro... Porque essa campanha do Atlético-Bineiro não é por causa do Cuca. Mas o Cuca surgiu da outra vez. Agora não foi o Sampaoli que ele substituiu, né? Não, mas eles estão pedindo o Sampaoli pro lugar do Cuca. Mas quem é que ele substituiu agora? Ah, era um estrangeiro aí que tava aí. Bom, então assim, ó, o Cuca... Ele tá nessa posição na tabela, mas não é culpa dele. É, vamos parar, né? É a campanha anterior que tinha. Não é por culpa do Cuca que o Atlético-Bineiro tá nessa posição. É, tem que ter um pouquinho, assim, de cuidado, né? O Alex Melo mandando recado aqui pra nós, ó. Hoje o meu time está em segundo. Amanhã o meu time vai estar em segundo. Ah, vai? Grande, Alex. E vai mesmo, né? E vai mesmo, né, Amel? Porque... De um jeito ou de outro, tá em segundo o timão, né? Do Alex. Com certeza o Alex Melo tá em segundo amanhã, sem dúvida nenhuma. Com vitória, empate ou derrota, ele vai estar em segundo. O Carlinhos é que fica louco com o Alex, né? Como é que pode? É, mas o Carlinhos acha que só ele que pode ter, torcer pra vários times, né? É, torce pro Bahia. É, torce pro Bahia. Bom, mas... E com uma diferença, né? O Alex, se tu perguntar a escalação do Fluminense, ele sabe? Só um pouquinho. Que jogo... Qual é o próximo jogo do Fluminense, ele sabe? Agora pergunta pro Carlinhos. Qual é o próximo jogo do Bahia? Com quem o Bahia jogou hoje, ele não sabe? Não sabe. Ele não sabe. Não vê que eu acho que é um papo aí, né, velho? É, é... Não, não. É, é verdade. O Carlinhos que... É um pouco contraditório. Essa questão dele aí, mas tudo bem. Vamos, vamos... Lembrando que amanhã, o Léo Marques, tem o... O Internacional vai jogar com... É pena que o Paulinho não tá aqui, mas o Inter joga amanhã com os seguintes desfaltos, né? O Wanderson lesionado, que sentiu uma lesão aí no meio da semana, no outro jogo, né? Vai jogar o Pedro Henrique. O Daniel também, que sofreu um trauma aí no treino, também está fora da partida, vai jogar o Keyler. E também o Johnny, que foi convocado pra seleção dos Estados Unidos, vai ficar de fora, entra a Edenilson. Eu acho que dentro do razoável estão bem substituídos os jogadores que ficam de fora, né, ó, Léo? O que que tu acha? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, isso é que mais tem me alegrado o Internacional esse ano. Tu tem três jogadores importantíssimos e tu tem reposição à altura. Então, nós estamos com um grupo diferente do que disse o Walter no início do Campeonato Brasileiro, que o Inter não tinha grupo. É claro que foram agregando ainda alguns jogadores durante o campeonato, mas igual nós já tínhamos um grupo. E hoje tu olha pro banco, tu tem. Mas olha, pelo amor de Deus, quem é que tem Pedro Henrique pra entrar no lugar do Wanderson? Quem é que tem Edenilson no banco pra entrar no lugar do Johnny? E o Keyler no lugar do Daniel, que ainda acha o Keyler melhor goleiro que o Daniel? E se o Daniel se bobear, daqui a pouquinho o Keyler toma a titularidade dele. Pois é, exatamente isso aí que eu ia dizer, Léo Marques. Porque se por um acaso fosse falar que esses três que vão entrar fossem os titulares do time, não haveria grandes constestações. Não teria nenhum problema. Seriam os titulares. Então, não tem nem a desculpa. Ah, mas eu tô desfalcado pra jogar com o Atlético Goianiense. Não, 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 não. Para aí. Não tem essa desculpa. Tu tá com o time suficiente pra ganhar do Atlético Goianiense. Porque muitos até dizem que o Edenilson deveria ser titular, muitos dizem que o Pedro Henrique deveria ser titular, e muitos dizem que o Keyler deveria ser titular. Exato. Tem explicação, amanhã, justificar um tropeço eventual em cima dos desfalques que o Inter vai ter amanhã. Todos os times têm desfalques, né, Léo Marques? Todos os times, tudo que é jogo, tem desfalques. Isso aí é do jogo. A diferença é que agora, realmente, o Inter tem reposição. Então, não dá pra encarar como um empecilho pro Inter ganhar do Atlético Goianiense esses desfalques aí dos três jogadores que a gente citou. E às vezes é difícil, nós temos uns parceiros aqui no grupo da rádio, participo aqui na rádio também, que distorcem todas as coisas que a gente fala, né, aqui. Mas, principalmente, e eu me lembrei agora do palácio aí que muitos acham que o Edenilson tem que ser titular em vez do Johnny, e aí a gente fala de futebol, momento do futebol. E o seu Walter aí está sempre criticando. Mas quem acha que o Edenilson, que o Johnny é melhor que o Edenilson, não entende nada de futebol. Nunca falamos que o Johnny é melhor que o Edenilson, ou vice-versa. O problema é o momento. Hoje o Johnny está num momento excelente. Está num momento melhor que o do Edenilson. O Edenilson deu uma queda depois da desclassificação do Inter. Acho que abalou um pouco o psicológico dele, depois da desclassificação contra o Melgar. E várias questões, né, Nel? Várias questões. Aquela questão do racismo, a questão da ameaça ao filho dele, a perda de alguns pênaltis importantes. É fase, né? É, é um cidadão... É um cidadão excelente, pessoa. Um rapaz que veio da Liga. É, ele é um rapaz meio da Farrapos ali, um excelente pessoa. Só que, claro, ele pode... Vou tentar terminar aqui a minha... É, tu está com um delay, viu, Léo? Está com um delay bem forte aí, é. Tá, tá bom. Só para terminar, então. Um pouco baixo o teu áudio também está aqui para nós. É, mas eu estava olhando ali, agora baixou o áudio. Deixa eu ver aqui, então. Que estranho. Baixou o áudio mesmo, meu. Tá. O que eu estava dizendo é que, realmente, todo esse processo do Edenio, se ele provavelmente teve um abalo psicológico, e o Johnny hoje, no momento, está jogando melhor que ele. Então, é isso. É só isso. Grande abraço para a Fita Miller. Buenas noites. Ela nos manda. Um abração para ela. Um abraço. Um abraço. Lá de Colônia, arvorada na Argentina, Obrigado. É, o Johnny, talvez, no Brasil, na posição dele, ele é um dos melhores na posição do Brasil, atualmente, né? E nessa posição dele, ele também tem o próprio Matheus Dias, que é um ótimo jogador. O Edenio, você é uma grande pessoa. Claro que ele se abateu muito. Eu tenho dúvida, Paulinho. Eu tenho dúvida se o Matheus Dias não é mais primeiro volante. O que tu acha? É primeiro volante, mas sabe sair jogando. E daí, claro, que o Mano está observando, mas ele está muito bem preparando o Inter para ser campeão futuramente. Mas ele tem outras peças também lá, que ele é um pouquinho mais... Não é que ele não seja o número 5. Como se for assim que ele é um 7,5. Ele não é 8, nem 5. Ele é um pouquinho mais e um pouquinho menos. Ele é um volante moderno. E outra coisa que eu acho que o Mano faz interessante puxar o Matheus Dias é o seguinte. É que se o Johnny acabar sendo convocado para a Copa do Mundo, porque os Estados Unidos estão na Copa. Nós estamos falando de um jogador que foi convocado por uma seleção que vai estar na Copa. Então, não é um jogador qualquer, né? Se ele for para a Copa do Mundo e o Inter precisa vender jogador, porque ele precisa de entrar a receita, né? Ele é a bola do Vez, o Johnny é a bola da Vez para sair. Sim, até porque o outro guri, o Bruno Maia, aquele que veio do Vasco, foi emprestado. E aí, eu acho que ele poderia facilitar a vida dele também. Ele tem as peças ali. Hoje, ele tem o Alisson ali, que poderia ajudar ele. É, mas o Alisson já é mais para a função do Alan Patrick, né? Sim, sim. Porque o Alan Patrick é o jogador, é meio jogador. Ele é o jogador de 45 minutos. Então, tu tem o Alisson... Esse 45 que ele joga, ele acaba com o jogo. É, sim, sim, mas aí não adianta. Se for 45, o jogo é 90, 100 minutos e não tem o áudio. Não, não, mas adianta, adianta sim, me serve. É, adianta... Ele resolve meio tempo e o outro meio tempo, nós vamos ver como é que a gente faz. É, eu acho que ele teria ali... Eu acho que ele tem dois que poderiam ajudar ele, que é o próprio Estevam, o Alisson. Ele tem outro jogador ali que é moderno, que eu não sei se está ali ainda, é moderno. Ele é esse jogador que eu quero no Grêmio. Ele é um goiano, assim, né? O que ele faz? Ele marca, ele arma, ele chuta, que é o Bertolo, né? Não sei se ele está no plantel ainda, mas o Bertolo podia ajudar também ele. Agora, eu não sei como é que está a situação do Bertolo. É, e eu acho que o Inter tem ainda uma boa caminhada de aproveitamento de meninos e talvez outro jogador que esteja prestes a ser vendido, e eu acho que está mais ou menos na hora dele ser vendido, é o Maurício, né? É, porque a oferta que vai vir, né? A oferta que vai vir que é mais dele, né? O Inter acabou trazendo ele por um preço bem baixo, então... É, mas eu acho que chega a proposta para ele aí de 8, 9, 10 milhões de euros, pelo cartaz que ele já tem, né? Ele também foi da categoria de base da seleção, mas eu acho que para um time que quer levantar a taça em 2023 e está se preparando com competência, não com falácia, não pode abrir mão de um jogador desse. Só que está devendo, né? Mas eu acho que vem proposta, eu acho que vem proposta por ele e vem proposta bem bastante também, porque ele vai jogar bem a Copa pelo Johnny também. Vai vir bastante dinheiro pelo Johnny, então tu está correndo o risco de perder dois. Está correndo o risco de perder dois. E o engraçado é que lá no grupo, lá ainda deram uma gozadinha, né? Ah, porque o Johnny foi convocado para a seleção dos Estados Unidos e tal. Bom, mas o Vigia Sante, que é considerado o melhor volante do Grêmio, ele está na seleção do Paraguai, que ficou atrás do Peru nas eliminatórias e não vai ir para a Copa. Não dá nem para comparar a bola do Johnny com a bola desse Paraguai, né? Não se compara, nem dá para comparar, né? Então não tem, não dá para... Isso aí é uma ironia, assim, que até pelo tamanho que a nossa rádio tem e pela qualidade dos outros debatedores, é uma ironia até que nem cabe aqui para nós mais esse tipo de ironia, né? É a mesma coisa, a pessoa diz assim, ah, o Cuiabano não é profissional, né? Não, o Cuiabano não é profissional, por favor. Sim, sim. Não, e o Johnny é o seguinte, né? O Johnny pode até não ir para a Copa, mas ele está cotado de ir para a Copa. Não, não, o Cuiabano, por exemplo, não está mais nem cotado de ir para a Copa. Não, o Johnny foi convocado agora, né? Não, mas é amistoso, né? Não, mas o Johnny é certo, que vai na Copa. Não, não é certo, não. Ele é um dos melhores Estados Unidos lá, não tem como o jogador não levar ele, né? Não, mas não é certo, ele só foi convocado porque o jogador que é da posição dele está lesionado e aí o treinador não convocou. Então, assim, ele vai ter que mostrar, né? Só que com o Mano Menezes ele passou a atuar numa função que ele se dá muito bem. É, eu acho que agora é o momento que, pelo encaixe, pelas coisas certas, pelo ambiente que mudou muito no Beira Rio, o ambiente de sorriso, de alegria, e todo mundo sabe que o Mano Menezes é uma pessoa que respeita todo mundo, às vezes ele é bem brabo, meio mal-humorado com o juiz, mas é uma pessoa muito tranquila, muito... O ambiente é agora de colocar os guris, de colocar a Mano Menezes. Só que uma coisa interessante que o Inter fez foi o seguinte, né, Paulinho? O que o Inter fez? Ele reformou todo o grupo. Então, ao reformar todo o grupo, ele acabou com as panelinhas. Não tem panelinha. Tudo é jogador novo. Então, são panelinhas que vão ser formadas a partir de agora, né? As panelinhas. E enquanto não forma essas novas panelinhas, está todo mundo abraçado. diferente de antes, que nós tínhamos ali a panelinha. Edenilson, Patrick, Cuesta, Sarávia... Lomba, Lomba e Lomba e Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, Rodrigo Dourado, era tudo uma panela ali. Patrick também. Patrick, é. Então, tinha uma panela ali. E aí, qualquer jogador que chegava de fora, ele era escanteado, ele era excluído e não abria espaço. Agora, o que o que o Inter fez? Mas, seguiu o conselho do... Paulo Pachão. Mandar embora. Lembra que o Pachão mandou? Diz que tinha que mandar embora. O Inter tinha que se desfazer de Dourado, Cuesta, Patrick e tal, né? Que eram jogadores que tinham mercado, que o Inter tinha que se desfazer. O Pachão não ia falar aquilo ali do nada, Paulo. Só pra contribuir, pra não misturar. Como experiente de futebol, né? Ele sabe o que estava dizendo. É, só pra não misturar uma coisa com a outra, né? Realmente, tu citou sete da panela, mas tem uma pessoa que não é da panela, que é o caráter acima da média do Dourado. O Dourado não era da panela. Era da panela. Ele era o capitão do time... Não, 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 não. Ele era da panela. Era da panela. Entendeu? Acho que fazia parte. Eu acho que ele pode ser um vencedor no Inter, mas na panela não... Não, não, ele era daquela panela. Acho que o Dourado tinha que sair, e eu concordo que estava na hora dele sair, porque ele estava atrapalhando a ascensão dos outros. O Johnny já estava na hora do Dourado sair, o Dourado não tinha mais ambiente pra jogar no Inter. O Valério... Acho que ele não era da panela. Não, não era da panela não, Valério. Mas eu vou te trazer mais informação, Valério, mas não era não. Não era da panela. Ele fazia parte do grupo... Um jogador, Valério, um jogador que eu não sei o que está acontecendo. Desde os tempos de Odaíra, tá? Desde os tempos de Odaíra. Era aquele tal de tripé do meio campo ali, que aquilo ali foi o maior atraso que o Inter teve na vida, foi a tal do tripé de meio campo, que jogava Dourado, Edenilson e Patrick. Um atraso no time do Internacional, essa história desse tripé de meio campo aí, tá? Que o Inter não ganhou... Eu acho que o Patrick é um dos jogadores que servia no Grêmio, na segunda divisão agora. Eu acho que ele é um jogador. O Patrick servia pro Inter, não tem problema. O problema, sabe o que que é? É que jogávamos três. Então, ou o treinador tinha coragem de não escalar os três, ou eles tinham que ir embora. É, um jogador que o Inter corre sério risco de perder, pelo valor que ele foi adquirido e pelo que ele já vale hoje, é o alemão, né? É, mas renovou, né? Renovou. Bom, vou te dizer dois jogadores que acho que não saem do Internacional este ano e o ano que vem, porque ainda são camiseta, alemão e Pedro Henrique, os dois são colorados, e acho que eles ainda querem jogar mais um ano no ano. E o Inter renovou com... É, e o Inter vai comprar o Vanderson, né? Renovou com o Depena, renovou com... Está buscando, né? O contrato do Vitão vai até metade do ano que vem, mas o Inter já está buscando maneiras de comprar o Vitão também. O Inter, eu acho que está se planejando muito bem antecipado. Não, o Inter tem... Está renovando com o Menezes também, né? Então, me parece que o Inter está com um planejamento iniciando na frente de todos os outros do ano que vem. É, tem dois guris ali que podem ajudar também ele ali, quando ele tiver assim... Quando o meio do campo estiver meio desgastado, os dois jogam atrás do centroavante, ali atrás. Não são dez, mas são atacantes ótimos. Um é o Renzo, filho do Fernandão, né? E o outro, o guri filho do Amoroso, O Matheus, são dois guris rápidos, o Enzo é um guri... E tem um atacante, Luca, também, muito bom, né? O Luca é goleador, o Luca é goleador. E daí, assim, esse Enzo, ele tanto cai para a direita, com o pai esquerda, eu acho que o centroavante não fica desabastecido com a presença dele dentro do time, né? Claro, tem que preparar, tem que amadurecer, é um guri franzino, mas é muito bom jogador. É mais mobilidade, ele tem mais mobilidade que o pai. É, mas é, tem que começar, né? A frequentar... Ele tem que encorpar um pouquinho, esses dias. O Sérgio, tem uma questão, assim, que às vezes a gente reclama, mas por que o guri não está no grupo de cima? Bom, às vezes o guri não está no grupo de cima por uma estratégia, que se ele for para o grupo de cima, ele vai ficar só no banco de reserva. E se ele fica no grupo de baixo, ele está jogando no grupo de baixo. Então, ele mantém ritmo de jogo. Então, é isso. Às vezes, para não deixar o guri parado e perder ritmo de jogo, porque vai sentar no banco para outro, eles acabam não subindo. Então, tem essa questão, às vezes, de não subir determinado jogador por causa disso. É, mas e essa direção agora, que é a mesma, né? Que é a mesma do ano passado, o que tem também, que a gente tem que analisar também, que claro que alguns guris ainda não foram, porque eles contrataram muito guri também. Eles contrataram jogador de 20 anos, 22, 23. Então, como eles contrataram guris, eles também estão colocando alguns guris que eles trouxeram, né? Então, mas tem os guris de alta qualidade técnica no Inter, de muita qualidade técnica. Goleiro, goleiro tem por 10 anos. Goleiro tem por 10 anos, goleiros. Zagueiros, esses guris que eu disse tanto, eu gosto muito do Bertolo, né? Que eu acho jogador moderno, discreto, moderno, discreto, chega junto. É tipo o Jonathan, lá do Grêmio, o Jonathan Barbudo, aquele, né? Ele chega junto, ele é moderno, ele marca, ele dá chutão e sai jogando. Agora, também está numa idadezinha, já que se ele não jogar, ele vai, né? Vai seguir viagem. Mas tem muito jogador bom. Eu acho que a gente está se preparando para ser campeão no próximo ano. Eu vejo assim, né? O Lucas é um jogador que eu gostaria muito de ver, né? No time do Inter, né? É, o Lucas é um jogador, é um goleador. Só que eu não sei ainda com essa não aproveitamento, por exemplo, assim, eu não sei o que acontece com os goleadores, né? Porque o Cadorini foi embora, né? Eu não sei o que o Inter tem. Não, foi emprestado, né? Foi emprestado. Eu não sei o que o Inter tem com quem faz gol, né? Porque o Alisson faz gol, a bárbaridade não vai. E agora tem esse menino que faz esse monte de gol. Vamos esperar que coloque ele a jogar, né? Porque faz muito gol. Não, Paulinho, Paulinho, não. O Cadorini teve oportunidade. O Cadorini teve oportunidade, não aprovou. Então, emprestado, ele vai ganhar mais experiência e acho que volta para jogar no Inter ainda. Hoje, para te tirar o alemão, por exemplo, não tem como. Não tem como tirar o alemão hoje. Sim. Eu, Paulinho, tu tá falando Bertolo, mas eu acho que tu quer te referir ao... Como é que é o meio campo? Tortelo? É, não é Bertolo, não. Bertolo é do Grêmio, é verdade. Tortelo. Tortelo, é verdade. Obrigado, Bertolo é do Grêmio, né? Então, assim, ó. É, me corrigiu bem. É o Tortelo. Esse jogador, esse jogador, eu afirmo, né? Eu, Paulinho, afirmo. Se esse jogador sair do Beira Rio, ele vai parar na Europa. Vai parar. Porque é jogador moderno, é jogador que tu não precisa dizer para ele, ó, tu faz essa função aqui, que ele faz aquela e mais outra para ajudar. Então, esse Tortelo aí é muito bom. Muito bom. O Tortelo, ele me lembra aquele jogador do Inter que o Bragantino comprou, que era do meio campo. Como é o nome dele, Léo? Como é? O Inter jogador ali. Praxedes. Tortelo, me lembra o Praxedes. É. É, me lembra muito o Praxedes. Tortelo até é mais, Tortelo até é mais, tecnicamente, ele é mais marcador um pouco. É. Mas outro meio campo do Internacional que é muito bom, eu estava tentando lembrar o nome, é o Gustavo, viu, Paulinho? Ah, o Gustavo é um baita jogador. Baita jogador. É, o Gustavo é um baita jogador. Espero que o ano que vem tenha mais oportunidades aí, né? 22 horas, um minuto, já vamos encerrar o papo de boteco aí, até porque eu tenho compromisso, eu vou precisar sair, mas uma curiosidade aqui que a gente não tocou no assunto, eu não entendo por que que marcam essas coisas. O Inter joga amanhã segunda-feira e volta a jogar quarta-feira. então por que que não marca? Já que jogou segunda-feira... Não, 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 não. Então quarta não, quarta não joga. Não, 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 Léo. Não. Dia 28, né? Quarta dia 28. Quarta na outra semana. Ah, é. Na outra semana. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Vinte... Tá. Não tá mais aqui quem falou. É que semana que vem eu acho que é data FIFA, né, Léo? Ah, tem amistosos, é. Então tá, gente. Vamos encerrando, então. Paulinho, as tuas considerações finais. Obrigado pela presença. Eu que agradeço poder participar. Desejar uma boa semana a todos. Quero dizer aqui para os gremistas, né, aqueles que torcem pelo Grêmio, que eu... A minha análise, ela é... Não é análise de paixão. Eu não tenho técnico de estimação nem jogador de estimação. Claro que sempre procuro defender um pouco mais a base, o guri, e que essas críticas não é para a pessoa do técnico Renato Porzalupi, a qual eu respeito. Acho que já fez seu trabalho como técnico, como jogador, só que atualmente ele vem só mais prejudicando o Grêmio como clube, como time, do que o resultado favorável. E dizer também àqueles que ainda não tomaram a quarta dose, não brinque com essa doença que é malvada. Essa doença tem que ter cuidado e muito cuidado. Vão tomar a quarta dose, vão se cuidar, porque essa doença ainda não está ainda resolvida. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe na próxima semana. perfeito. Valério. Grande abraço a todos, bom final de domingo, torcendo aí por uma boa partida do Internacional amanhã, tem obrigação de ganhar, olha, eu não vou aceitar resultado que não seja vitória amanhã, tá? A não ser que o contexto, assim, depois se transforme numa necessidade de um empate, ou sei lá, né, mas entrou em campo, a obrigação é de ganhar. Tem obrigação de ganhar. Mas daqui a pouco, dois expulsos e tal, coisa e tal, o empate acaba não sendo, assim, algo tão ruim. Mas, pra tabela é ruim, né, pra tabela vai ser ruim. O Inter tem obrigação de ganhar amanhã, primeiro, pra continuar motivado em busca de título. Embora seja muito difícil, mas pra continuar motivado e motivando a torcida e pra encher o Beira Rio no jogo contra o Bragantino, precisa desse resultado amanhã, sem dúvida nenhuma. e também queria dizer o seguinte, né, o Leomarques, que tá chegando a hora da eleição e eu peço, assim, que todos analisem os seus candidatos. Não importa em quem tu vai votar, se tu vai votar nesse, se vai votar naquele, mas pesquisa, né, hoje em dia é tão fácil, tão fácil de entrar aí no internet e descobrir o que que pensa aquele candidato que tu pretende votar. E ele pensa igual a tua ideia. Dá só um minuto? Vai. É, e não acredite, você que é eleitor, que é consciente, não acredite, não existe no estado do Rio Grande do Sul, não existe voto distrital. Não acredite uma pessoa que chega na sua casa, pedindo o seu voto, dizendo, eu sou da cidade. não, a pessoa pode fazer, pedir voto nas quatrocentas e poucas cidades do Rio Grande do Sul. Essa aqui, porque é daqui, mas não fez nada aqui, ou se fez, fez só num canto da cidade ou no outro canto, não acredite. O voto, qualquer pessoa, de qualquer lugar, tem direito de pedir voto aqui e direito de pedir voto em outras cidades, Deus, fez alguma coisa aqui, veio, principalmente o cargo federal, trouxe alguma coisa pra cá, alguma emenda, fez algum projeto, não fez, não merece, na minha modesta opinião. Não, e o que não impede de querer votar no candidato daqui, porque ele acha que o cara fez alguma coisa. Sim, o candidato daqui, coerente, teve algum trabalho comunitário, teve perto, lutou por alguma coisa, às vezes a pessoa não consegue também, não depende só de um. Fez alguma coisa, fez alguma coisa, representa agora, de última hora, ou essa de dizer, não, temos que votar só em gente daqui, da minha cidade, não. A eleição é regional, não é distrital. Nesse ponto, eu inclusive, eu discordo do Celso Broda, que o Celso Broda, diz que tem que votar em candidato da cidade. Eu discordo completamente, tem que votar em um bom candidato, seja ele da cidade, ou não, não é, tu não tá elegendo vereador. Até porque, essa tese uma vez, eu já discuti na outra, até porque tinha até um conhecido nosso, sabe bem quem é, que vendia esse peixe, e aí eu disse, então tá, então tu tá proibido de pedir voto em outra cidade. Eu acho que tem que votar, tu não pode pedir lá, então. Se eu venho pedindo lá, eu vou dizer lá pra quem eu conheço lá que tu não pode, tu não tem autoridade pra pedir, então. É, se tu tem que votar no candidato daqui, então, tu não pode pedir voto em Alvorada. Exatamente, é isso aí. Não é isso que faz o cara ser um bom candidato ou não? Não, não é isso, não é isso, é verdade. E na questão também, do, do, do voto pra, majoritária, né, governador, senador, e, e presidente, sem essa de voto útil, tá? Ah, eu vou votar nesse, porque eu sou contra aquele. não, vota no candidato que tu acha que é. Depois, no segundo turno, se houver segundo turno, aí tu escolhe qual dos dois que tu quer, né? Com certeza. Ah, eu vou votar no outro. É impossível que em 500 candidatos de, de, a, parlamentar estadual, e 500, mais ou menos, de parlamentar federal, em oito candidatos ao Senado, não encontre uma pessoa da tua, que represente algum projeto que tu defende, aí, aí não tem como, não tem desculpa. Agora, uma coisa, também que eu tenho ouvido tu falar, quem vota em branco, ou quem anula voto, não tem direito a reclamar. Não tem direito a reclamar. É, o, o, é da democracia, é da democracia, mas eu recomendo que, que faça o seu voto valer, né? Não anule o seu voto, né? Faça o seu voto valer, escolha um candidato, pra depois poder até cobrar dele. E uma coisa que acontece muito, em todos, em todas as eleições, e se alguém chegar na casa dizendo assim, ah, vota nesse aqui, porque esse aqui já foi, aí é mais uma oportunidade pra pessoa perguntar, se ele já foi, o que que ele fez aqui no bairro, na vila, o que que ele trouxe pra sua vila? Porque o que mais acontece, ah, eu vou votar no fulano, porque ele já foi, já é, e uma última coisinha que tem, que eu vi que tem decidido eleições, tá? Não é nem o voto branco e o voto nulo, é a abstenção. As pessoas, não ir votar. Aí é pior ainda. Não deixe de ir votar. Ah, não quero saber desses políticos, esses políticos vão governar a tua vida. Então, não deixe de votar. Procure ir votar. Somente se não dá mesmo, né, pra ir votar. Agora, ficar em casa, vou fazer um churrasco, que eu não quero saber de votar, não vou entrar em fila de sessão eleitoral, não sei o quê. Não faça isso. Não faça isso. Vá votar. Não tem porquê não votar. Não tem porquê não votar. E outra coisa, acredite a justiça eleitoral. As urnas, nunca houve problema. As urnas, Deus de 2000 pra cá, que foi em 97, né? Nunca houve problema com as urnas. E agora a justiça eleitoral ainda fez mais uma, mais uma, vai levar um minuto ou 30 segundos a mais, que é pra te fazer lá, se tu quiser também, pode fazer uma simulação lá antes ou depois lá, mas tem mais essa oportunidade. Então não acredite em conversa fiada aí, de gente que tá com medo, de que tá na hora de ir pra casa, dizendo que a justiça, que as urnas não são confiáveis. É. Então assim, eu não sou contra votar em candidato da cidade, tá? Agora, não vote somente por ser da cidade. Sim. Se tu gosta do cara e é da cidade, vota nele. Se tu confia nele, vota nele, não tem problema nenhum. Seja quem for, tá? De direito, de esquerda, de centro, de baixo, de cima, não tem problema nenhum. Agora, não vote apenas por ser da tua cidade, porque daí tu pode estar correndo o risco de deixar de eleger um cara com muito mais competência e votar num que é da tua cidade, que não tem tanta competência. É verdade. É verdade. Isso aí. É isso? Isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigado a todos aí pela companhia até agora. a gente volta no domingo que vem, se Deus quiser, e espero que o Inter já em segundo lugar. Beijo no coração de todos. Enquanto tu desliga aí, Valéria, eu vou ali desligar a rádio, tá bom? Um abraço a todos, o pessoal da Rede Latina Sat, ao nosso querido amigo Luiz Wagner Machado, também, que tá sempre conosco aí. Tá bom, Ano? Até o que vem, se Deus quiser. Isso aí, Valéria. Um abraço.